Olá muito bom dia boa tarde boa noite Brasil E aí, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sexta-feira, dia 4, sábado dia 5 e domingo dia 6 de dezembro de 2020. Vamos às manches? A operação Sete Capitães prende integrantes de quadrilha que roubava combustível direto de lutos. Homem morre após confronto com policiais em Duque de Caxias. Adolescente de 13 anos é surpreendido pela PM com cocaína e crack. Após aumento na conta, Bolsonaro faz apelo para brasileiros economizarem energia. Macabá, eleições municipais saíram neste domingo. Governo Trump, processo a Facebook, por favorecer imigrantes em contratações. Polícia Federal identifica comando do PCC em busca na residência universitária da UFBB, Universidade Federal do Paribas. Governo do Estado aumenta o número de leitos para Covil, dia 19. Anja Nersa multa a Cedai por falha em abastecimento de água no Rio. Eduardo Paes anuncia 9 e 5 secretários, uma subprefeita para o futuro governo. Fábrica de vacina em Santa Cruz poderá quadruplicar produção. Rio ultrapassa São Paulo em média de morte diárias por Covil de 19 nas últimas semanas. Mourão chama a recusa de voltar às aulas de hipocrisia. Aluno vai para a balada. Bolsonaro acredita a queda da letalidade à cloroquina, mas não apresenta provas. Homem detido por importunação sexual, diz que vítima desacordada se jogou nele. Após discussão de trânsito, homem agride mulher com o voador. Bar é multado por fazer piadas com feminino, suicídio e fome na Etiópia. Bandidos explodem banco em Belfor Roxo, esquadrão antibomba é chamado. Homem é preso após explosão em agência bancária em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Flamengo decide não renovar contrato com Diego Alves. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Flamengo decide não renovar contrato com Diego Alves. Presidente eleito elogia a transição e motiva jogadores do Botafogo. Um novo campeonato. Dívida de William Arão com Botafogo chega a 7 milhões de reais. Com a indefinição política do Vasco, Benítez deve retornar ao Independiente em 2021. Flamengo tem até o dia 10 de dezembro para formalizar a Fiorentina, se irá exercer a opção de compra de Pedro. Após 4 anos, ex-jogadores do mundo deixa a Fox Sports. Ex-Vasco, Fred Guarim está próximo de acertar com o novo clube. Fundação Palmares exclui aos Olímpicos da lista de homenageados. Presidente da FIFA defende VAR, mas admite isso tudo para mudanças nas regras de mão e impedimento. Goleiro Hugo Souza, conhecido como Hugo Neneca, renova com o Flamengo até dezembro de 2025. Luka testa positivo para a Covil de 19, desfalca o Fluminense contra o Atlético Paranaense. Pablo Mari marca gol pelo Arsenal e leva a torcida do Flamengo à loucura. Que saudade! Polícia se prepara para a Covil protesto e reforça a segurança na porta de São de Januário. Na coluna, Gaza, Jojo permanece na competição e retorna à sede. A Fazenda 12 E ainda Piel escapa da 4ª eliminação e Jaqueline é eliminada do jogo. E ainda Em meio às lágrimas, Jaqueline se despede do reality. Jaqueline Oliveira é eliminada de A Fazenda 12 com 27,2% dos Fox. Humorista Rodela morre vítima de Covil de 19 a 66 anos, em São Paulo. Revista detalha a sede de Mélenha e Calabresa. O que mais você quer, filha, para calar a boca? Globo Dia do Ar, programas criados por Marcio Smelly. Viviane Aújo perde processo contra o ex-noivo. Irving se separa do marido e ele sai de casa. Optamos pelo distanciamento. Marido de Irving Moraes reatou o casamento pela família. Não sou apaixonado por ela. Quadro de saúde de Nissete Bruno não sofreu grandes alterações. Mas é grave. Rainha do Natal, Simone. Aquela canta em Tânia Natal. Diz que não se preocupa com o envelhecimento. Aos 57 anos, Corpão de Cláudio Rana surpreende seguidores em clique de biquíni. Vizinha processa Luane Dias. A atual mulher de William Bonner manda mensagem de apoio para Fátima Bernardes. A fila anda para Ariane Almeida. Solteira, Mariana Rios, negocia entrada no BB21. Sou a mais pacífica. Embora tenha fama de não ser. Diz Anitta. Neymar diz, faz amizade com cantora Gabili. Na coluna, no tzab. Será verdade que tomar água de 15 em 15 minutos ajuda a prevenir a Covil de 19? E ainda, será que vacina da Covil de 19 pode alterar a DNA ou injetar micro-robôs para roubar dados biométricos? E ainda, será que Janaína Pascoal é autora de áudio com críticas ao ex-juiz Sérgio Moro em defesa de Bolsonaro em teoria da conspiração sobre tráfico humano? No destaque bizarro, Covil de 19. 41 pessoas são infectadas ao participar de convenção de swing nos Estados Unidos. E a última no JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Mãe começa agora. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação, é tudo Amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? É com a Maravilha. E usando o Amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega o estilo e um gol. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria, pensou em Amanco. Amanco, Amanco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. Tem no Magalu, tem no Magalu. Brincar de boneca. Tem no Magalu, batiza ou bicicleta. Tem no Magalu, slide bem meleca. Tem no Magalu, pode olhar que tem. Tem no Magalu, skate maneirão. Tem no Magalu, trinciclo e dragão. Tem no Magalu, jogos e diversão. Tem no Magalu, brinquedo de montão. Tem no Magalu, tem no Magalu. Chegou o Pix, o jeito mais fácil de receber, pagar e transferir dinheiro. Com Pix é Rapidix, cai na conta em segundos. Com Pix é Facilix, é aceito de qualquer banco para qualquer banco. Com Pix é Tranquilix. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é Pix. Fácil, rápido e seguro. Experimente. É o Banco Central gerando mais valor para os brasileiros. Banco Central. Governo Federal. Vou ficar linda com um novo look. Obrigada, tchau. Eu que agradeço. Você esqueceu um. Não esqueci, não. Neste Natal, celebre com quem esteve junto com você. Pro que der e viagem. Meleze, me deixa zen. Com Nato Cor, tô bem. Com Nato Cor, tô zen. Com minha identidade. Natural, auto-astral, tintura, vegana. Revela minha personalidade. Respeite sua natureza. Com Nato Cor, revele toda sua beleza. Onda do Cor. E você aí? É, você mesmo que está te assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Ó, vocês podem me acompanhar nas redes sociais, ó, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Facebook, tá bom? Então, vamos às notícias? Vamos às notícias. Operação Sete Capitães prende integrantes de quadrilha que roubava combustível direto de grupos. Ações ocorreram em Guissamã e Carapeluz. A Secretaria de Estado de Presidência Civil do Rio de Janeiro, CEPOL, por meio da Delegacia de Defesa dos Direitos Delegados, DTSD, e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o Ministério Público, realizaram nesta sexta-feira, dia 4, a segunda fase da Operação Sete Capitães, para cumprir 14 mandatos de prisão preventiva nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. Os alvos são integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos de combustíveis diretamente de dutos da Transpetro, responsável por mais de 12 perfurações nos municípios de Quissamã e Carapeluz, na região norte-pruminense. 9 pessoas foram presas. A primeira fase ocorreu em novembro de 2019. Seis integrantes da Organização Criminosa, incluindo a Polícia Militar, inclusive, na empresa terceirizada de segurança patrimonial, contratada pela Transpetro, para inspecionar os dutos por onde os combustíveis são transportados. Nesta segunda fase da Operação Sete Capitães, batizada em alusão aos exploradores da região norte-pruminense, no século XVII, outros integrantes da quadrilha foram identificados, sendo responsáveis diretamente pelas perfurações dos dutos, transporte dos combustíveis, receitador do material e financiador do duto. De acordo com as investigações, oito dos investigados são dos estados de São Paulo e são incumbidos de transportar o combustível fortado em municípios de Quissamã e Parabéns. Estes criminosos são comandados como intermediário, que faz a negociação com empresários interessados no produto. No Rio de Janeiro, foram identificados mais três integrantes da Organização Criminosa, todos atuantes na perfuração dos dutos da Transpetro. Também foi identificado o fiscal da empresa terceirizada, que trabalha para a empresa, sendo encarregado por garantir que as perfurações não sejam descobertas. O acusado agia em conjunto com outros dois vigilantes, que prestam serviço para a Transpetro e com o policial militar, todos presos na primeira fase da operação. Durante as investigações, também foi identificado o braço direito da Organização Criminosa, um empresário do estado do Espírito Santo ligado ao maior ladrão de combustíveis do país e que foi preso pela Delegacia de Defesa dos Reis e Delegados, DBSD, no dia 5 de novembro deste ano. O homem é acusado de financiar o restante do grupo com veículos e repasses de altas quantias de dinheiro para a execução das ações criminosas. O ponto-chave da investigação foi a identificação de um empresário sócio-administrador de uma empresa de resíduos sediada na cidade de Holândia, no Paraná, que executou cerca de 80% do combustível furtado na região norte do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, a Organização Criminosa furtou em uma única atividade ilícita cerca de 500 mil litros de petróleo cru. Levando em consideração que as atividades levantadas pela DDSD apontam que a quadrilha já realizou mais de uma dezena de ações como essa. Estima-se que os bandidos tenham furtado aproximadamente 3 milhões de litros de combustível, lucrando em torno de 4,8 milhões de reais. Cabe assaltar que cada ação clandestina dos criminosos gera um alto custo a transpeto para a realização do reparo dos oleodutos, que varia de 300 mil a 2 milhões de reais, o que pode ter gerado um prejuízo de mais de 25 milhões de reais. Em 2019 ocorreram 40 ações clandestinas e em 2020, 13, no estado do Rio de Janeiro. Em 2020, 13, no estado do Rio de Janeiro. Devido às ações da DDSD, como a Operação Baú, realizada em outubro deste ano, e com a prisão do maior furtador de combustíveis do país, em novembro deste ano, não há mais registros de furtos de combustíveis no estado fluminense. A delegacia de defesa dos serviços delegados vem intensificando ações de inteligência, investigações e ações contra grupos criminosos especializados em furtos de combustíveis diretamente de dutos, reduzindo consideravelmente os impactos financeiros e ambientais desta prática. A operação ocorreu no bairro Jardim Gramacho. Um homem morreu após confronto com policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar, nesta quinta-feira, dia 3, no bairro de Jardim Gramacho. De acordo com a PM, os agentes realizavam uma ação. Quando houve uma troca de tios, um criminoso não identificado foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos serviços. Na ação, um revólver e munição foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na delegacia da região. A adolescente de 13 anos é surpreendido pela PM com cocaína e crack. A ação do 29º Batalhão da Polícia Militar em Itaperuã, Rio de Janeiro, realizada no Morro do Cristo, em Itaperuã, Norte Fluminense, ou melhor, Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão da Polícia Militar em Itaperuã, Rio de Janeiro, durante patrulhamento de rotina na rua Francisco Severiano Ribeiro, avistaram um jovem em atitude suspeita e, ao perceber a presença dos militares, o suspeito teria deixado uma sacola de lado e tentou fugir, sendo perseguido e apreendido pela guarnição. Na sacola foram encontrados 22 pinos de cocaína, 20,9 gramas, e 71 pedras de crack, 12,5 gramas. O adolescente infrator permaneceu à disposição da Polícia Civil na centésima quadragésima terceira ADL. Após aumento na conta, Bolsonaro faz apelo para brasileiros economizarem energia. É um apelo que faço a você. Apague uma luz em casa agora. Se for possível, ligue o ar-condicionado mais tarde. Desligue mais cedo, disse o presidente. Com a bandeira vermelha novamente aplicada na conta de luz, o presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, fez um apelo em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, para que os consumidores economizem energia elétrica em casa. Ao seu lado, na live, o ministro de Minas e Energia, Penta Albuquerque, sustentou que os reservatórios de hidrelétricas estão em níveis historicamente baixos. Por isso, foi necessário sonar as usinas permeelétricas, que têm custo de operação mais alto. O chefe do Planalto relatou que apaga a luz no Palácio da Alvoiada com formas de economizar. É um apelo que faço a você. Apague uma luz em casa agora. Se for possível, ligue o ar-condicionado mais tarde. Desligue mais cedo. Não coloque na capacidade máxima, disse o presidente. Não é maldade. Não é arrecadar mais, insistiu. Ainda no tema da energia, Bento Albuquerque afirmou que sua pasta vai apresentar ainda este mês o Plano Nacional de Energia até 2050. Segundo ele, essa diretriz não é a revista há mais de 10 anos. O ministro disse que o país vai ganhar mais 10 gigawatts de energia em parte ao triplicar, de acordo com Bento, a gestão de energia nuclear. Bolsonaro buscou defender que a economia brasileira estaria crescendo em V e que os dados sobre a atividade seriam fantásticos. Esse, na versão presidente, seria um dos motivos pelos quais o consumo de energia estaria aumentando. Bandeira Vermelha Na última segunda-feira, dia 30, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, aprovou a retomada do sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz a partir do dia 1º de dezembro. O mecanismo havia sido suspenso em maio, devido a Panda e Mead no Sharon Biles. E a agência havia acionado a bandeira verde sem cobrança de taxa extra até o fim deste ano. A ANEL, no entanto, informou que as condições atuais não permitem mais manter a bandeira verde acionada. Por isso, a Saifas teve uma bandeira vermelha em seu segundo patamar neste mês de dezembro, com uma taxa extra de R$ 6,243 milésimos a cada 100 quilos a sua hora. Acabar Eleições municipais serão este domingo. O processo eleitoral foi adiado devido ao apagão elétrico que afetou o Estado. Adiadas devido aos problemas de fornecimento de energia, as eleições municipais, que definirão prefeito, vice-prefeito e inscritos e vereadores que vão compor a Câmara Municipal de Macapá, capital do Amapá, ocorrerá neste domingo, dia 6 de dezembro. De acordo com a Justiça Eleitoral, 292.618 pessoas estão aptas a votar neste período. Se houver necessidade de segundo turno, ele ocorrerá no dia 20 de dezembro. O processo eleitoral em Macapá foi adiado devido ao apagão energético que, a partir do dia 3 de novembro, afetou o Estado após um incêndio que destruiu três transformadores e uma substração de energia na capital do Estado. O TRE do Amapá informou que algumas sessões eleitorais foram remanejadas em razão da necessidade de uniformizar a quantidade de eleitores nas sessões eleitorais. Para saber onde será a sua sessão eleitoral, o eleitor precisa acessar o site do TRE ou baixar o aplicativo e-título. Diante da situação, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, acatou o pedido do Tribunal Regional Eleitoral, que é o TRE do Amapá, e no dia 12 de novembro anunciou que o pleito na capital do Estado seria adiado. O TRE do Amapá informou que as eleições transcorreram normalmente nos demais municípios amapáensas. Governo Trump processa a Facebook por favorecer imigrâncias em contratações. Nas últimas semanas de seu governo, o presidente mira empresas de tecnologia e imigração. O Departamento de Justiça americano anunciou nesta quinta-feira uma ação contra o Facebook por discriminação nos empregos, acusando a gigante da tecnologia de privilegiar a contratação de trabalhadores estrangeiros com visto temporário sobre os americanos. O processo abre uma nova frente na pressão do governo contra as empresas de tecnologia, além de sua repressão à imigração, no momento em que o presidente Donald Trump entra em suas últimas semanas no cargo. O Facebook, intencionalmente, criou um sistema de contratação que impediu os americanos qualificados de terem uma oportunidade de conhecer e se apresentar a 2.600 postos de trabalho nos últimos dois anos, com um salário anual médio de cerca de 156 mil dólares, escreveu o Departamento em comunicado. O gigante da internet resolveu vagas para candidatos com o visto de trabalhador qualificado, H1-B, ou outros vistos de trabalho temporário, afirmou o Departamento. Segundo a denúncia, a empresa direcionou os empregos ao não divulgar esses cargos em seu site e rejeitar as candidaturas online para reservá-las a funcionários já presentes na empresa com visto temporário e que desejavam torná-lo duradouro. A ação incomum de abrir um processo, em vez do Departamento de Justiça, simplesmente discutir suas preocupações com o Facebook, pode ser vista como uma corrida para atacar os tribunais antes que Trump deixe a Casa Branca em janeiro. A rede social, com sede na Califórnia, planeja continuar cooperando com o Departamento conforme o caso se desencola. Restrições rejeitadas O processo foi aberto apenas dois dias depois que um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou as mudanças nas normas ordenadas por Trump, que dificultavam a obtenção de vistos de trabalhador qualificado para pessoas de fora do país. A Cama de Comércio dos Estados Unidos, o Conselho da Bahia, na Califórnia e outros processaram o Departamento de Segurança Interna, argumentando que as alterações geraram novas restrições sem um processo público de revisão adequado. Os vistos de trabalhador qualificado são preciosos para as empresas de tecnologia, do Vale do Silício, hábitos por engenheiros e outros talentos altamente treinados, sendo a Ásia a origem de muitos de seus funcionários. O juiz Jeffrey White, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, concedeu uma moção para anular duas normas dos Departamentos de Trabalho e Segurança Interna, que obrigariam as empresas a pagar aos trabalhadores com visto H1-B, salários mais altos, e restringir os tipos de trabalho que se qualificam para os vistos. O governo Trump citou a panda EMEA de Covid-19 e seu impacto na economia como motivos para apurar o aviso público obrigatório e os processos de revisão de suas novas regras, de acordo com movimentos legais. Mas White disse, em sua decisão, que o governo não demonstrou que o impacto da panda EMEA sobre o desemprego doméstico justificava dispensar a devida deliberação que normalmente acompanha o processo de fazer alterações no programa de vistos H1-B. A animosidade em relação aos imigrantes tem sido uma marca registrada na administração Trump. O Facebook usa práticas padrão de contratação do Vale do Silício. Os procuradores dos Estados Unidos também estavam de olho em outras companhias de tecnologia em relação aos vistos H1-B, segundo o especialista no assunto. Antimonopólio também? Em outra frente judicial, reguladores federais dos Estados americanos estão prontos para atacar o Facebook com ações antitruste, informou a Inglaterra americana nesta quinta-feira, em meio a preocupações de que a prática de comprar rivais prejudica a concorrência. A empresa diz no início deste ano que seus executivos estavam respondendo a perguntas da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, FTC, em uma missão de apuração de fatos antimonopólio. A FTC se recusou a comentar nesta quinta sobre as notícias de vários veículos americanos, incluindo The New York Times e Washington Post, de que é provável que entre com um processo antitruste contra o gigante das redes sociais. Uma revisão pela FTC de aquisições que datam de 2010 poderia desfazer alguns dos negócios da empresa. O Facebook é a maior rede social da internet, com alcance de cerca de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo, com sua plataforma principal, que dá um Instagram, o WhatsApp e o Messenger. Estima-se que 7 em cada 10 adultos americanos usam o Facebook, e seu alcance permite que eles desempenhem um papel desproporcional na publicidade digital e na distribuição de notícias. Essa influência significa que a rede, regularmente, enfrenta reclamações sobre como lidar com desinformações políticas e discursos de ódio. A Polícia Federal identifica comando do PCC em busca na residência universitária da UFPD. Agentes cumprem 38 mandados de prisão preventiva, 23 mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais de bloqueios de valores depositados em contas correntes. João Pessoa A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, dia 3, a Operação Residence, para desarticular o núcleo de comando do primeiro comando da capital, PCC, na Paraíba. Segundo a corporação, as investigações, inicialmente, se debruçavam sobre o grupo que utilizava um quarto na residência universitária da Universidade Federal da Paraíba, com base de armazenamento e distribuição de drogas, mas acabou identificando a cadeia de comando do PCC no Estado. Agentes cumprem 38 mandados de prisão preventiva, 23 mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais de bloqueios de valores depositados em contas correntes. Os mandados foram expedidos pelos juízes da vara de entorpecentes da comarca de João Pessoa. A ofensiva é realizada em sete estados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. Cerca de 200 policiais federais e 60 policiais militares paraíbanos participam das atividades. Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início após análise de provas envolvendo um grupo que utilizava um quarto na residência universitária via UFPB. Os investigadores apontam que o líder de tal grupo também integrava o PCC, ocupando uma função chamada Geral das Gravadas, que presta assistência jurídica aos integrantes da facção, tanto os presos quanto os que têm liberdade. O líder desta célula do grupo criminoso que utilizava a residência universitária da UFPB para ocultar as suas atividades ilícitas, ocupava a relevante função na hierarquia da organização na Paraíba, circunstância que possibilitou a identificação de toda a estrutura criminosa do grupo no Estado, indicou a corporação em nota. Segundo a corporação, as apurações identificaram uma grande rede formada para cometer crimes e revelaram um plano de expansão da facção mediante a realização de disputas violentas com o grupo rival por pontos de comércio de entorpecentes, objetivando o domínio territorial para fins de monopolizar o tráfico de drogas na Paraíba. Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e a associação para fins de tráfico de drogas, cujas penas somadas podem chegar a 25 anos de reclusão, informou a Polícia Federal. A corporação indicou ainda que o nome da ofensiva, Residence, faz alusão ao local que é utilizado como base de armazenamento e distribuição de drogas. O governo do Estado aumenta o número de leitos para a Covil de 19. Serão 1.053 leitos de UTI e 126 leitos com suporte para ventilatório, espalhados nas nove regiões de saúde do Estado. O impacto previsto é de R$ 157 milhões. Medida será publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial. Com a taxa de ocupação na rede SUS, leitos de unidades municipais, estaduais e federais em 92%, enfermaria em 85%. O governo do Estado abrirá leitos cofinanciados, ou seja, custeados pelo Estado. Serão 1.053 leitos de UTI e 126 leitos com suporte ventilatório, espalhados nas nove regiões de saúde do Estado. O impacto financeiro dessa norma é de R$ 157 milhões. A resolução será publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial. A informação foi anunciada nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, durante uma audiência virtual da Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alérgica. Procurada pela reportagem sobre a disponibilização de novos leitos, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a Prefeitura e o Governo do Estado vêm negociando a ampliação de leitos nas unidades municipais, sem detalhar como e quando eles serão ampliados. Já o Ministério da Saúde não retornou os questionamentos. Durante a audiência, a Secretaria Estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, informou que esses leitos serão de ser regulados integralmente pelo Estado. Há mais ou menos 15 dias, com os aumentos progressivos, fomos às unidades públicas e outras que não eram públicas, mas que estavam habilitadas. E fomos nos locais e encontramos algumas não conformidades em relação à regulação. Leitos que estavam bloqueados, livres, mas não acessíveis, que não dava certo. E verificamos que leitos não estavam na plataforma, e os que estavam na plataforma não estavam disponíveis. Tivemos reunião com o Ministério Público Estadual, Federal e a Defensoria e o Ministério da Saúde. Os leitos têm de retornar. Não poderíamos trabalhar com leitos em que o gestor controlasse ele. Quem tem que controlar leito é a regulação, defende ele. O secretário explicou que na manhã desta quinta-feira, o Hospital Federal do Andarice deu 50 leitos de enfermaria e mais 15 de CTI. Os ENS estão conversando diretamente. Os leitos estão aparecendo. Eu entendo que cada um queira defender o seu espaço. Eu entendo, só não justifico. Não posso justificar isso. Para Castro, sem passo atrás. Durante o anúncio da construção do laboratório para a fabricação de vacinas em Santa Cruz, no oeste do Rio, o governador em exercício, Cláudio Castro, foi questionado sobre a pandemia da Covid-19 e se tomará alguma medida de flexibilização. Castro diz que não haverá lockdown no Estado. Não daremos nenhum passo atrás. O que estamos fazendo é trabalhando mais ainda na abertura de leitos. Não adianta tomar medidas. A população não vai respeitar. Nosso dever é melhorar a fiscalização. Quanto à vacinação contra a Covid-19 no Rio, Cláudio diz que está caminhando para que seja o mais rápido possível. Mas que ainda é cedo para falar sobre dados. E estamos todos os dias cobrando essa questão da vacina. Minha vontade aqui é de que no mesmo dia que comece São Paulo, comece aqui também. Se São Paulo tiver de comprar algumas extra, eu vou querer comprar para cá. Algumas vacinas extra, né? Eu vou querer comprar para cá. Quando estiver disponível lá, terá de estar disponível aqui. Vivemos um triste cenário no nosso país com perdas de vidas, que tinham sonhos e projetos. Amigos, familiares, conhecidos e desconhecidos. Tudo por causa de um vírus que atacou o mundo. Não vamos, ou melhor, nós vamos nos unir para combater isso. E iremos sair vitoriosos e mais fortes no final. Precisamos compreender o tamanho do desafio, disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazueiro. Sobre os leis para atender pacientes de Sorana Baas, Cláudio Castro ainda afirmou que a fila de espera não é tão grande quanto parece. Nós temos equipamentos médicos sobrando hoje, por causa do fechamento de alguns hospitais de campanha. A fila, fala os leis, não é tão grande quanto parece. Só hoje abrimos 84, mas outros serão abertos. A Genersa, multa a CEDAI por falha em abastecimento de água no Rio. Medida acontece em decorrência do problema em uma bomba no elevatório do Lameirão, que provocou falta de abastecimento de água em Conso do Estado, afetando milhão de pessoas. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento, a Genersa, informou nesta quinta-feira que aplicou uma multa no valor aproximado de 1,35 milhão de reais, com base em países. Técnico e Jurídico da Agência, na Companhia Estadual de Águas e Esgotos, CEDAI. A medida acontece em decorrência do problema em uma bomba no elevatório do Lameirão, que provocou falta de abastecimento de água em Conso do Estado, afetando milhão de pessoas. O problema acontece desde o dia 14 de novembro. A companhia iniciou um conserto emergencial em um dos motores que quebrou, reduzindo a capacidade de bombeamento de água a 75%. O prazo para a normalização do abastecimento é até o Natal. Ainda segundo a Genersa, o processo ainda não foi concluído, e por isso a CEDAI ainda pode ser multada por outras eventuais irregularidades. As áreas potencialmente afetadas são, na Zona Azul, Botafogo, Urca e Leme. Na Zona Norte, Tijuca, Vila Cosmos, Vila Cosmos, Vila Cosmos é com C, Vicente Carvalho, Colégio, Coelho Neto, Cordovil, Barco Lúmena, Napa Bruna, Costa Barros, Anchieta e Guadalupe. Na Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, Nuaíba, Cosmos, aí sim, com C, Paciência, Santa Cruz, Sepitiba e Pedras Guaratipa. Na Baixada, Nilópolis, Mesquita e São João de Vítima. Eduardo Paes anuncia novos cinco secretários e uma prefeita para o futuro do governo. O prefeito eleito do Rio apresentou seis nomes, sendo quatro deles mulheres. O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes do DEM, anunciou nesta quinta-feira seis novos nomes, sendo quatro deles mulheres, que vão ocupar secretarias de seu futuro do governo. Três secretárias, dois secretários e uma subprefeita foram definidos. Maína Celidone, será subsecretária... melhor, será secretária de transporte. É uma pessoa que tem especialização em transporte. Entendo que aqui está o maior desafio da Prefeitura. No caso do transporte, temos muitos problemas. Mas tenho certeza que a Maína tem tudo o que é... Ah, não, não, já sei, já sei. É uma pessoa que tem especialização em transporte. Entendo que aqui está o maior desafio da Prefeitura. No caso do transporte, temos muitos problemas. Mas tenho certeza que a Maína tem tudo o que é necessário para resolver esta situação. Diz o prefeito eleito do Rio Eduardo Paes. Joyce Crindade foi designada para a Secretaria da Mulher. Mais uma jovem de 24 anos no nosso governo. Ela trabalha com políticas públicas e é de Cosmos, na Zona Oeste. Deixei claro a importância da mulher no nosso governo, contou o prefeito eleito. A ex-deputada Laura Carneiro, eleita vereadora nesta eleição, assumirá a Secretaria de Assistência Social. Tem muita proximidade política com ela e ela tem relações necessárias em Brasília para desenvolver esta parte e experiência. Ela vai ter um papel muito importante e vai dar todas as respostas que precisamos. Washington Fajardo, que já trabalhou no governo de paz, vai assumir a Secretaria de Planejamento. Ainda não é a Secretaria de Humanismo, ainda vou anunciar. Serão duas Secretarias diferentes. Fajardo vai mapear a cidade que a gente quer ter e facilitar a vida de quem quer empreender. O nome escolhido para a Secretaria de Esporte é Guilherme Schleder. Ele já atuou na Casa Civil e foi subsecretário na antiga gestão de paz. Ele conhece a Prefeitura e vai poder dar resposta rápida também. A Prefeitura desmontou toda a estrutura da Secretaria de Transporte. Vimos as vilas olímpicas ficarem abandonadas. Com a experiência do Guilherme, tenho certeza que teremos muitos resultados, afirmou a Prefeitura. Outro nome anunciado foi o de Talita Galeardo, que será a subprefeita de Jacaiapaguá. Essa é o Eduardo Paes de Saias. Tem energia de sobra. Pedi que ela cuidasse do meu coração, que é Jacaiapaguá. É uma região que eu conheço bem. Ela teve um protagonismo muito grande na minha campanha. A fábrica da vacina em Santa Cruz poderá quadruplicar a produção. Investimento para a construção do complexo será de 3,4 bilhões de reais. O local ficará pronto em 4 anos. O governo do Em Exercício Cláudio Castro, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello e a presidenta da Feu Cruz, Ministro da Trindade, assinaram nesta quinta-feira, no Palácio Guanabá, em Laranjeza, no sul do Rio, a estrutura para a instalação do Complexo Industrial de Biotecnologia e Saúde, SIGS, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade. O local receberá a maior fábrica de vacinas da América Latina e irá quadruplicar a capacidade de produção anual de frascos e biofármacos da Feu Cruz. De acordo com Castro, o lugar que possuirá nove prédios será 580 mil metros quadrados, que deverá ficar pronto em 4 anos. O investimento para a construção do complexo será de 3,4 bilhões de reais. Temos muito o que celebrar este empreendimento no estado do Rio de Janeiro, que deve ficar pronto em 4 anos. Eu não tenho dúvida de que, quando este complexo estiver pronto, fará com que lá na frente a gente pense em como foi importante estarmos hoje aqui, disse o Bernardo Em Exercício. A expectativa é da criação de 5 mil empregos na construção civil. Outros 1.500 postos de trabalho podem ser gerados com um complexo em funcionamento nas atividades de produção de vacinas e biofármacos. Questionado sobre a pandemia da Covid-19 e se tomará alguma medida de flexibilização, Castro disse que não haverá lockdown no estado. Não daremos nenhum passo atrás. O que estamos fazendo é trabalhando mais ainda na abertura de leis. Não adianta tomar medidas. A população não vai respeitar. Nosso dever é melhorar a fiscalização. Quanto à vacinação contra a Covid-19 no Rio, Claudio disse que está caminhando para que seja o mais rápido possível, mas que ainda é cedo para falar sobre datas. Estamos todos os dias cobrando essa questão da vacina. Minha vontade é de que no mesmo dia que começa em São Paulo, comece aqui também. Se São Paulo tiver de comprar algumas vacinas extras, eu vou querer comprar para cá. Quando estiver disponível lá, até há de estar disponível aqui. Vivemos um triste cenário no nosso país com perdas de vidas, que tinham sonhos e projetos. Amigos e familiares, conhecidos e desconhecidos, tudo por causa de um vírus que atacou o mundo. Nós vamos nos unir para combater isso. Iremos sair vitoriosos e mais fortes no final. Precisamos compreender o tamanho do desafio de esse ministro da Saúde, Eduardo Vascoeiro. Sobre os leis para atender pacientes de Chorona Vaz, Claudio Castro ainda afirmou que a fila de espera não é tão grande quanto parece. Nós temos equipamentos médicos sobrando hoje por causa do fechamento de alguns hospitais de campanha. A fila, aos leis, não é tão grande quanto parece. Só hoje abriu uns 84, mas outros serão abertos. E ultrapassa São Paulo em média de mortes de aias por covil de 19 nas últimas semanas. Nota técnica da Fio Cruz alerta para o aumento de casos e óbitos. Em reunião com prefeitura, representantes de redes particulares apontam que o número de internações é semelhante ao período de abril e maio. Cenário de grande pressão. O Rio ultrapassou a cidade de São Paulo em número de mortes de aias por Chorona Vaz, se considerada as duas últimas semanas. O alerta foi publicado pela Fio Cruz na terça-feira. Em nota técnica do grupo de pesquisa, a monitora covil de 19. Segundo estudo, a capital fluminense tem média de 60 mortes de aias contra 35 em São Paulo nos últimos 14 dias. O estado de São Paulo recuou esta semana a bandeira verde para a amarela, endurecendo as medidas de flexibilização com redução no horário de funcionamento do comércio. No Rio, a pressão é grande por parte das instituições que estudam a banda EMI. O comitê científico que dialoga com a prefeitura já sugeriu ações mais enérgicas, assim como o Fio Cruz, o FRJ e o Ministério Público do Rio, o PRJ. Mas o estado e o municipal ainda não anunciaram qualquer medida. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a prefeitura espera alinhar com o governo do estado e então informasse para adotar as recomendações. Em números absolutos, a capital paulista tem 14.008 óbitos e o Rio, 13.460. A Fio Cruz ressalta, no entanto, que São Paulo, que sempre apresentou os melhores ministros da doença, aparece agora em segundo lugar. O número de óbitos do Rio de Janeiro nas duas últimas semanas, contando retroativamente da data de publicação da nota técnica, foi maior que o da cidade de São Paulo. No período mencionado, o Rio teve 60 óbitos e a cidade de São Paulo teve 35. Nesse período, estes números apresentaram um comportamento um pouco diferente do restante da banda EMI, quando São Paulo teve quase sempre um número maior de óbitos, explicou a pesquisadora Mônica Maralhães do Grupo Monitor a Covil de 19. Em reunião com a prefeitura, reis particulares tratam como cenário de pressão. Na quarta-feira, o Comitê Científico fez uma reunião com a prefeitura para sugerir medidas mais enérgicas no combate a Covil de 19. A ata, publicada no Diário Oficial, descreve que um representante da Unimed disse durante o encontro que o cenário em sua rede de unidades é de grande pressão, com um número de atendimentos maior que os registrados em abril e maio deste ano, além de grande demanda por internações de clínica médica e UTI-Cirag, síndrome irrespiratória aguda grave. O representante da rede de Dóia afirmou no encontro que, em sua rede, houve um aumento nas últimas quatro semanas, inicialmente em pacientes menos graves e atualmente pacientes mais graves. O Comitê Científico sugeriu à prefeitura que adote algumas medidas de restrição, como vedar a permanência na área da praia e o banho de mar, além de proibir a prática de atividades esportivas, religiosas e coletivas, escolas de creches municipais e conveniadas e fechadas, restringir o horário de funcionamento de bairros e restaurantes até as três horas da noite, vedar pistas de dança, fiscalizar e diminuir a lotação de ônibus BRT e VLT para até 50% da capacidade, mantendo em uso toda a frota de ônibus. Defensora Pública alerta. Restringir a circulação é questão de necessidade. Thaisa Guerreiro, coordenadora de saúde e tutela coletiva da Defensoria Pública do Rio, acompanha desde o início da pandemia casos de pessoas que tentam vagas em leis no sistema público de saúde via ação judicial. A percepção da Defensora é que as demandas têm aumentado e muitos caiocas morrem antes de conseguir o leito. A gente tem muitas dificuldades, demora-se muito até a vaga aparecer. Os entes públicos demoram para cumprir a decisão liminar exatamente pela insuficiência dos leitos de terapia intensiva. As pessoas falecem antes mesmo de serem transferidas. A gente tem uma média de 48 horas ou até mais para conseguir essa vaga, explica Thaisa. E essas que conseguem eliminar no plantão judicial já estão há pelo menos 3 dias aguardando transferência. Ou seja, além do tempo que aguarda para que a decisão seja cumprida, ainda há o tempo de espera na unidade. Nós precisamos é questão de necessidade da adoção dos medidas executivas. Testagem em massa. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, vai iniciar o programa de ampliação de testagem para Covid-19 nesta sexta-feira. O agendamento começa nesta quinta-feira por meio do aplicativo Dados do Bem. Inicialmente, os testes serão realizados em 3 unidades de saúde. No Hospital Estadual Alberto Torres, na unidade de ponto de atendimento, UPA Colo Bandê, em São Gonçalo. E no Hospital Regional do Médio Paraíba, Doutor Azir da Arnes, em Volta Redonda. A capacidade total será para 1.500 exames por dia. Mourão chama a recusa de voltar às aulas de hipocrisia. Aluno vai para a balada. Vice-presidente volta às aulas presenciais com ida às abaladas. O vice-presidente Hamilton Mourão, BRTB, se manifestou sobre o desfecho da polêmica sobre a volta às aulas em janeiro de 2021, anunciada pelo Ministério da Educação, na última quarta-feira. Mourão chamou de hipocrisia o posicionamento daqueles que defendem a permanência das aulas remotas. Acho que há uma certa hipocrisia nisso aí. A mesma turma que não quer voltar, vai para a balada, vai para a bar. Então, vamos ser correntes nas coisas. Se não pode, não pode parar tudo, declarou Mourão em frente ao Palácio do Plano. A fala do vice-presidente repercute à decisão do MEC de publicar uma portaria que determina o retorno das aulas presenciais e universidades federais a partir de 4 de janeiro de 2021. A determinação foi recebida de forma negativa por reitores de diversas instituições de ensino que questionaram a decisão do Ministério em um momento de crescimento das taxas de morte por Covid-19. Crescem em pelo menos 7 estados. Bolsonaro acredita a queda da letalidade à cloroquina, mas não apresenta formas. O presidente também negou mais uma vez que tenha chamado o Vils de cripezinha. Hoje, o país registrou 655 novas mortes por Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, voltou a defender em live, realizado no dia 3, quinta-feira, a cloroquina como tratamento precoce contra a Covid-19. Remédio que não tem eficácia comprovado no tratamento on-off-shore na virus. Segundo ele, o remédio é responsável pela queda na taxa da letalidade da doença. Vou repetir aqui a questão da hidroxicloroquina. Nós acertamos. O Brasil tem apresentado cada vez mais número de contaminados, mas o número de óbitos diminui. Por quê? É um tratamento precoce. Disse sem apresentar quaisquer dados que comprovem o argumento. Bolsonaro diz que fez ligações aos hospitais e amigos da África Subsaariana para cimentar suas alegações. O elemento chegava na África Subsaariana com Malaya e Covilde. Tomava hidroxicloroquina. Ficava bom da Malaya e da Covilde. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas. Quem é contra, não tome. Não tem problema. Mas não fique desestimulando quem acredita. Compreendo. Bom, vamos lembrar que este é o seu jornal André Mourinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Vamos para a próxima notícia. Após discussão de trânsito, homem agrediu mulher com voadora. O problema teve início porque o motorista estacionou seu carro completamente em cima da calçada. Após discussão na cidade de Franca, no interior de São Paulo, um homem atingiu uma mulher com uma voadora e a derrubou. A agressão aconteceu no bairro Jardim Tropical 1. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que o motorista parte para cima da mulher depois do bate-boca. De acordo com o portal G1, a polícia civil informou que o incidente aconteceu no último domingo dia 29 por volta das 8h30 da manhã. O homem estacionou na calçada a Avenida Lizete Coelho Lourenço e a mulher que estava por perto se incomodou. Em seguida, os dois começaram a discutir. Ao sair com o carro que estava completamente em cima da calçada, o motorista encontra a mulher que para em frente ao seu carro e reclama, dando um tapa no cabo-feio. Logo em seguida, o homem estaciona novamente, sai e a discussão entre os dois se inicia. Depois de alguns segundos, ele entra novamente no seu carro, contorna e estaciona um pouco mais atrás. Em seguida, sai do carro e corre na direção da mulher, dando um chute e derrubando-a. Bairro é multado por fazer piadas com feminicídio e fome na Etiópia. O PROCON afirmou que as mensagens que o bar colocou são ofensivas e incentiva o comportamento do judiciário. Um bairro presente prudente no interior de São Paulo foi multado pelo órgão de proteção ao consumidor de São Paulo, o PROCON de São Paulo, após divulgar mensagens com piadas de temas como feminicídio, homicídio de crianças e extrema pobreza no continente africano. O valor da multa é de R$ 1.134,85, com possibilidade de aumento, dependendo dos agravantes, cabem-nos. A denúncia partiu de 1 a 2 da cidade. Em nota, o órgão determina que é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Dentre as mensagens que foram colocadas em placas tendo a exemplo do estabelecimento, há menções ao caso Isabela Nargoni, morta após ser julgada no sistema de idade de um prédio. O pai e a madrasta da garota foram condenados pelo crime. Filho, a gente não cria para nós, cria para jogar no mundo. Assinado, Alexandre Nargoni, diz uma das placas. Outra, se reféria, fuma na África. Fazer as refeições juntos une a família. Etiópia, povo sem união. O comportamento prejudicial citado na multa também se refere a uma máscara comunitária colocada na parede do bar que diz que pode ser usada e devolvida. O estabelecimento se desculpou pela piada feita sobre o assassinato de Lisa Samud e afirmou que retiou a postagem e a placa após a própria mãe da vítima de feminicídio ter entrado em contato com o dono do estabelecimento. Daniel Arena, gerente do primata Parrilla, disse que considera as mensagens das placas apenas como piadas aspas e que continuará com as mensagens. Sim, aqui nada mudou. É o seguinte, 99% das pessoas que estão criticando e fazendo esse barulho todo não são nossos clientes. Eles nunca vieram aqui, eles estão tirando a opinião deles com uma frase que viram escrita, a entrevista à Rádio Bandeirantes. Vamos lembrar que... Bandidos explorem banco em Valforuxo, esse padrão antibomba é chamado. Bandidos explodiram e roubaram uma agência da Caixa Comunica Federal na matrugada desta sexta-feira, dia 4, em Valforuxo, Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, policiais militares do 31º Batalhão da Polícia Militar e de Valforuxo, estavam em patrulhamento quando se depararam com criminosos armados na estrada Manaus de Sá, no bairro Lote 15. Houve troca de tiros e um suspeito foi de tiro. Os outros conseguiram fugir. Dois explosivos foram deixados na agência e o espadrão antibombas, a Polícia Civil, foi chamada para detonar os dois artefatos. Foram mais de duas horas de trabalho e verificação até eles sem explodir. Por volta das 7h15 da manhã, um dos policiais paramentados com a UPA especial entrou na agência para procurar as bombas. Havia uma granada próximo dos caixas eletrônicos, uma bomba de fabricação caseira e uma entrada lateral da agência, que está localizada próxima à cabine da PM. Alguns sacos de areia foram posicionados em frente ao banco, para o artefato ser detonado. Após entrar pela terceira vez no local, o policial saiu da agência com uma caixa preta por volta das 8h da manhã, como mostrou o Globocop. Ele retirou o explosivo e colocou no meio da calçada, extremamente, ou melhor, exatamente no espaço feito com sacos de areia. Foi montada uma outra proteção próxima de onde a detonação foi feita. Uma viatura da PM trouxe mais sacos para ampliar as zonas de proteção para a explosão do artefato. Polícia Federal vem investigar. Ainda conforme a PM, na fuga, os bandidos espalharam vários tragos pelas vias, dificultando o deslocamento de viaturas. Ainda incendiaram os três feículos usados na ação e os deixaram na ponte da Avenida Presidente Quente, limite com a cidade de Duque de Caxias. Os criminosos também incendiaram uma que, lá em Duque de Caxias, se chama Avenida Governador Leonor Brizão. Os criminosos também incendiaram uma Kombi, um caminhão para impedir a aproximação dos policiais. O corpo de bombeiros foi acionado às 3h30 da manhã para atender a ocorrência. A área da agência está isolada e a perícia foi acionada. O suspeito preso em flagrante foi encaminhado pela PM e a superintendência da Polícia Federal no centro, que vai investigar o caso, porque a Caixa é uma empresa pública federal. A perícia técnica criminal da PF foi acionada e está no local para a realização de perícia técnica criminal. Após detonar o explosivo, a Coordenadoria de Recursos Especiales do Rio de Janeiro corre do Rio e está fazendo uma varredura na agência. Motrista da Kombi incendiada, levava a mulher para o hospital quando foi surpreendido pelos criminosos. Arthur Xavier chegou a ficar com as mãos feridas por causa do fumo. É meu ganha-pão, a ferramenta que eu tinha para defender o pão de cada dia. Eu estava saindo cedo para levar ela, a esposa, para uma revisão. Ela se trata no hinto, quando eu me deparei com um caminhão em chamas. Tentei retornar, mas fui surpreendido por uns cinco pandidos. Um já desceu com a garrafa e gritava. Atravessa o carro, vou atirar, vou te matar, vou matar sua família. Desce, desce do carro. Eu falei, vou atirar minha família. Ele começou a jogar gasolina, disse Arthur Xavier em entrevista da TV Globo. A agência estava em manutenção. A agência bancária no bairro Lati 15 não estava aberta ao público há algum tempo. Segundo a Caixa, a agência Escrada Manoel de Sais está atualmente fechada para manutenção, ainda sem previsão de abertura. O banco informou que colabora com os órgãos de segurança e que informações sobre eventos criminosos são repassadas exclusivamente às autoridades policiais. A instituição informou ainda que os clientes poderão ser atendidos nas quatro agências mais próximas à região, além de outras quatro das notéctas existentes no outono. Confie os serviços disponíveis e os endereços dos locais que os clientes podem procurar na região. Bancos, a agência Sapuí, a avenida Benjamim Pinto Dias, 1724, no centro de Belfo Rocho. A agência Nilupessanha, a avenida Nilupessanha, 249, no centro de Duque de Caxias. A agência Duque de Caxias, a avenida Presidente de Vargas, 300, no centro de Duque de Caxias. A agência Grande Rio, a avenida Presidente de Vargas, número 300, centro de Duque de Caxias. Lotéricas, lote 15, loteria, avenida Joaquim da Costa Lima, 32, lote 15, Belfo Rocho, Rio de Janeiro. São Vicente, avenida Joaquim da Costa Lima, 291, loja, parque São Vicente, Belfo Rocho. Marlene, avenida Darcy Vargas, 429, em Gramat, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sorte Minha, avenida Comendador Teles, 2608, em Vila Arras Teles, São João de Miriti, também no Rio. O homem é preso após a explosão em agência bancária em Belfo Rocho, na Baixada Fluminense. Um homem foi preso suspeito de participação de explosão e saque a uma agência da Caixa Econômica Federal em Belfo Rocho, na Baixada Fluminense, na madrugada desta sexta-feira, dia 4. Segundo a Polícia Militar, os criminosos foram surpreendidos pela agência que o 39º batalhão da Polícia Militar em Belfo Rocho, no momento do outro. Houve troca de tiros. O Esquadrão Antibombas foi acionado para detonar um artefato, deixado pelos criminosos, durante a fuga. Lembrando que você pode acessar essas redes sociais no Facebook. Além do Facebook, você pode acessar no TikTok, no Twitter e no Instagram. E aí, mas vou tomar um pouquinho d'água, desculpa, vai ficar transparente por causa do coma. Ok, vamos lá. Bom, a notícia que eu estava querendo ler é a notícia que diz assim. Homem detido por importunação sexual, diz que vítima desacordada se jogou nele. É muito triste, né, gente? É muito triste. Homem preso por importunação sexual, diz que vítima desacordada se jogou nele. Há jovens de 20 anos, estavam dormindo em um ônibus da linha 524M. Na última quarta-feira, dia 2, um homem de 44 anos foi preso por importunação sexualmente uma jovem de 20 anos que estava dormindo dentro de um ônibus na cidade de São Paulo. As informações são dadas pelo portal R7, que é o portal do grupo Record. A vítima relatou que estava dormindo em um ônibus da linha 524M, da empresa Via Sul. O transporte seguia sentido terminal Sapopema. De repente, a jovem acordou assustada ao perceber que Marcelo Fernando Tussim da Silva, que estava sentado ao seu lado, havia colocado a mão em sua virilha e nas partes íntimas. A vítima gritou para o motorista do ônibus, que viu uma viatura da Polícia Militar na Avenida Luiz Pires de Minas, em São Mateus, e parou. A PM abordou os envolvidos e o ônibus sem viagem. Marcelo alegou aos policiais que a vítima fingia estar dormindo, quando, na verdade, estava se jogando para cima. O homem foi preso em flagrante, encaminhado ao 69º Distrito Policial, em Teuton, em Vilela, onde o boletim de ocorrência de importunação sexual foi registrado. O Flamengo decide não renovar contrato com o Diego Alves. O jogador tem vínculo somente até o fim do ano. O goleiro Diego Alves não deverá permanecer no Flamengo em 2021. Após meses de negociação, a diretoria do Clube Carioca decidiu por não aceitar a proposta da real pedida pelos jogadores. Com isso, a não ser que volte atrás, eu disse, o pedido do experiente atleta vai deixar o grupo negro no fim do mês de dezembro. A negociação envolvendo as duas partes se arrasta há muito tempo e começou antes mesmo da paralisação do futebol, devido à pandemia da Covid-19. Após a suspensão das atividades esportivas, o Clube Carioca sofreu com a queda de receita e, com isso, os números da negociação precisaram ser alterados. As duas partes até chegaram a um acordo selado entre o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindle, o empresário do goleiro Eduardo Maluf. Porém, o departamento financeiro do Carioca acabou vetando por conta dos valores que tenham sido considerados muito altos. Diego Alves e seu representante não gostaram da introdução do setor financeiro do Clube, uma vez que o acordo entre as partes já havia sido selado. O goleiro chegou ao Flamengo no meio da temporada de 2017. Ele fez parte de duas das conquistas ordoneiras e sob o comando de Jorge Jesus em 2019 e em 2020, em especial do Campeonato Brasileiro e da Libertadores conquistados no ano passado. Presidente eleito elogia a transição e motiva jogadores do Botafogo. Um novo campeonato. Durcésio Melo esteve no estádio em Newton Santos na última quarta-feira. Novo presidente do Botafogo, Durcésio Melo assume o comando do clube em meio à reta final do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, ele conversou com jogadores e membros da comissão técnica em visita ao Newton Santos. O novo mandatário elogiou o processo de transição do comando político do Goleiro. Passei uma mensagem de otimismo e comprometimento com tudo que tem sido feito. Fiquei muito animado. Preciso agradecer ao Nelson, o Farré, de presidente, e o Alessandro, que proporcionaram isso e estão proporcionando essa transição maravilhosa. Mostramos os botafoguenses que são. Afirmou a entrevista da Botafogo. Durcésio Melo afirmou que estará presente ao lado do grupo de jogadores na reta final do Brasileiro. Na opinião do novo presidente, o Botafogo vai disputar um novo campeonato nos próximos jogos. Pretendo comparecer mais ao Newton Santos para mostrar a minha cara e estar com os jogadores neste momento. Estamos começando um novo campeonato de 16 jogos em que temos que atingir uma meta para não cair. Estamos temporariamente nessa posição. Vamos sair dessa. E acredito muito, disse. Muito bem, muito bem, muito bem. E você pode acessar as minhas redes sociais. Felipe Neto diz que pode conversar com Durcésio e que novo projeto só será possível se o Botafogo não cair. Youtuber também condicionou o futuro do clube e a criação da Sociedade Anônima. Durcésio Melo foi eleito na noite da última terça-feira o novo presidente do Botafogo. Em sua conta oficial no Twitter, o youtuber Felipe Neto afirmou que pode iniciar uma conversa com o novo mandatário. Porém, ele afirmou as palavras do presidente Carlos Augusto Montenegro sobre o futuro do Clube Caioca. Deixo claro que está aberto a ouvir o presidente do Botafogo e contribuir no que for possível. Contudo, sem o projeto da SA, o clube é ingovernável, como disse o Montenegro hoje. Qualquer possível projeto depende inteiramente de duas coisas. A SA acontecer, o time não cair. Durcésio teve no total 477 votos, ou 57,8%, com 419 de Valmer Machado, 26,5%, e 124 de Alessandro Leite, 15%. Ainda houve dois votos em branco e três nulos. A chapa vencedora tem a direita 140 vagas no corpo transitório do novo Conselho Deliberativo. Pelo Estatuto, o novo presidente do Botafogo assume o cargo no dia 1º de janeiro de 2021. Dívida de William Arão com o Botafogo chega a R$ 7 milhões. Volante saiu do Alvinegro de maneira conturbada em 2015. Jogador que divide opiniões de preferência no Flamengo, o volante William Arão está em via de registrar um enorme prejuízo financeiro com seu ex-clube no futebol cairoca, o Botafogo. O volante que deixou o clube Alvinegro de maneira conturbada na temporada de 2015, a Justiça já deu início a uma execução provisória de máximo indenisatório em valor de R$ 4 milhões, que atualmente estão a casa dos R$ 7 milhões. A abrilha judicial acontece porque o Botafogo alegra que o jogador se recusou a aceitar assinar a renovação automática prevista em contrato e para acertar com o alvinegro. Os advogados do Atleta entraram com o pedido de embargo de declaração, que travou o processo. O próximo passo para a Arão, que já foi notificado pela Justiça se pronunciar sobre execução, é tentar incumbrar o valor pedido pelo Alvinegro. Dessa maneira, caberá ao juiz determinar um novo valor. Caso ele não pague, imóveis, veículos e outros bens volantes poderão ser leiloados. Com a indefinição política do Vasco, Benítez deve retornar ao independente em 2021. O contrato de empréstimo do jogador termina no fim do mês. A situação envolvendo a permanência do meio argentino Martin Benítez parece estar se complicando para o Vasco. Sem uma definição do futuro presidente do Clube Carioca, a tendência é que o jogador retorne para o Independente. E após o fim do contrato de empréstimo com o Cruz Maltino, se encerra no fim do mês. O clube argentino tem o interesse de negociar o meio, que tem propostas de outros clubes, inclusive do Brasil. De acordo com informações do repórter Abande, Lucas Pedrosa, a possibilidade maior de permanência do jogador. É se o presidente do Vasco, Alexandre Campello, decidir tomar a decisão de fechar a contratação, independente de quem vier a ser o próximo mandatário do clube. Caso isso não aconteça, o jogador deverá voltar para o Independente. Com duas eleições no mês passado, o Vasco pode ter o seu futuro político decidido somente no começo do ano que vem. Independente, que tinha um acordo apalavrado com o Campello, já dá sinais de impaciência com o impasse político do Cruz Maltino. O diretor esportivo do Independente, Rujer Damiani, ameaçou negociar o Martim Benitez com outro clube. Caso não aconteça, uma resposta do Cruz Maltino até a próxima semana. Não existe a possibilidade de ampliar o empréstimo. Se na próxima semana não houver novidades no Vasco, o Independente começa a negociar o Martim Benitez com os outros clubes interessados. Afirmou em entrevista ao Dano do YouTube, Detetivos Vascaínes. O Independente e o Vasco firmaram um acordo sobre a contratação de jogador em definitivo no valor de 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais. No entanto, o Insacia foi firmado com o presidente Alexandre Campello, autor do Cruz Maltino, das garantias financeiras que poderá arcar com o valor. Sem definição sobre quem será o futuro presidente do Carioca, a negociação entrou em compasso de espera. O contrato de empréstimo do Argentino com o Vasco vai até o final da temporada. Exclusivo de um dia. Flamengo tem até o dia 10 de dezembro para formalizar a Fiorentina se exercer a opção de compra de Pedro. O clube já se movimenta na busca de recursos para confirmar aos italianos o pagamento de 14 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais para ter o atacante de forma definitiva. O Flamengo vive momentos decisivos em dezembro, dentro do Fala de Campo. Enquanto o Rogério Senna comanda treinamentos no Rio de Janeiro, visando ao duelo com o Botafogo neste sábado, a diretoria trabalha na busca de recursos para a oficiar a Fiorentina, que irá exercer a opção de compra do atacante Pedro. E a pressa da cúpula tem um motivo. O e-mail precisa chegar à caixa de entrada dos italianos até o dia 10 de dezembro, conforme previsto em contrato, mesmo com vínculo de empréstimo sendo até o fim deste mês. Com a queda precoce na Copa do Brasil na Libertadores, o Flamengo entende que cortes precisam ser feitos, não só no futebol, mas também em outros departamentos. Saídas de jogadores com alto custo irão acontecer, mas mesmo diante da necessidade de fazer ajustes financeiros, os departamentos financeiros e futebol estão alinhados em contrato com solução para ter peso de forma definitiva no elenco. Apesar de ser um valor alto a diretoria, o Flamengo entende que os 14 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, serão bem investidos para ficar com Pedro pelos próximos cinco anos. A fórmula de pagamento também está acertada e a Fiorentina receberá um montante em seis parcelos durante três anos, sendo duas por temporada. O primeiro depósito será feito em janeiro de 2020. Então, até a próxima quinta-feira, até o desfecho da novela que promete ser feliz para a torcida rubro-negra e também para Pedro, que não esconde de ninguém a vontade de permanecer no Flamengo. Por outro lado, a Fiorentina viu que o atacante se valorizou e voltou a ser convocado para a seleção. Com isso, os italianos sonhavam com o retorno do jogador, para que pudessem tentar fazer uma venda com os valores maiores do que aqueles estabelecidos na opção de compra com o rubro-negra. Pelo Flamengo, Pedro entrou em campo 38 vezes e marcou 20 gols pela temporada de 2018 quando jogava pelo Fluminense. Balançou a rede em 19 oportunidades em 40 partidas, por ter 23 segundos. Outra notícia exclusiva de O Dia. O Jornal O Dia teve acesso à proposta do Pafos por Lincoln, o Flamengo. Confia o documento. O Clube do Chipre ofereceu 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais. O Flamengo recebeu uma proposta do Pafos, do Chipre, pelo atacante Lincoln. A reportagem do Jornal O Dia teve acesso ao documento oficial enviado ao diretor Herro Bruneira na última janela de transferência, dia 30 de junho, e que traz detalhes quanto o time carioca receberia na venda aos jovens de 19 anos. A oferta foi de 4 milhões de dólares, por 75% dos direitos econômicos de Lincoln. A forma de pagamento não estava especificada, mas tinha um detalhe que chamou a atenção. O jogador só seria, de fato, comprado pelo Pafos se passasse um período de teste no clube do Chipre. Clima ruim entre Flamengo e representantes de Lincoln. O atacante Lincoln foi liberado do treino nesta quinta-feira, após representantes do jogador entrar em rota de prisão com a diretoria. Bruno Spindle entrou em contato com o atleta na última quarta-feira, para pedir que ele viajasse às pressas para Salvador, onde o time sub-20 jogaria contra o Bahia. Os representantes de Lincoln, entretanto, não gostaram da sugestão da diretoria e não autorizaram o cara que ia viajar. Nesta quinta-feira, o atacante chegou para treinar no elenco profissional no período da tarde, levou a advertência e foi liberado da atividade. Após quatro anos, Edmundo deixa a Fox Sports. Ex-jogador é mais uma sede pensada e meia reformulação promovida pela Disney. Edmundo não faz mais parte do time de comentários das Fox Sports. Segundo o UOL, o ex-jogador optou por não renovar o vínculo com a emissora, que está passando por uma reformulação promovida pela Disney. Em seu Instagram, Edmundo publicou uma foto, onde disse que ia sentir saudade de seus companheiros na emissora. Vou ficar com saudade deste lugar e das pessoas que encontrei na Fox. Descreveu o animal postar uma foto ao lado da apresentadora Lívia Nebun-Musser. Mais cedo, a Disney dispensou sete repórteres que faziam parte da Fox Sports. Alvaro Loureiro, André Cavalcante, Bruna Carvalho, Diego Bertosi, Fernando Caetano, Flávia Membla e Flávio Vinic. Ex-Fasco, Freire e Guarino. Meio-campista não acertou a renovação com o Cruz Maltino. Está sem clube no momento. Destaque do Vasco da Gama na reta final do último campeonato brasileiro. Meio-campista Freire e Guarino podem estar próximos de acertar com o novo clube. De acordo com o jornalista colombiano, Rio Rueda, o jogador está com negociações encaminhadas com os milionários da Colômbia, o clube em qual o atleta é torcedor fantástico. Ainda segundo o repórter, o jogador aos 34 anos entende que chegou o momento de defender o clube coração. No entanto, apesar do interesse mútuo entre as partes, a questão econômica ainda é um empeci. Os jogadores pedidos por Guarino foram altos, mas o atleta sinalizou que está disposto a diminuir os ganhos. No Vasco, o colombiano somou 15 jogos e 3 gols. Fundação Palmares excluiu as Olimpos da lista de homenageados. Adra Santos, Janete Luiz Santos, Joaquim Cruz, Servil de Oliveira, Teresinha Guilhermina e Vanderlei Corteiros de Lima não integram mais a lista de personalidades do órgão. Seis atletas olímpicos para Olimpos foram exclusivos da lista de homenageados pela Fundação Cultural Palmares na quarta-feira. Adra Santos, Janete Luiz Santos, Joaquim Cruz, Servil de Oliveira, Teresinha Guilhermina e Vanderlei Corteiros de Lima. Criado para combater o racismo e valorizar os efeitos de brasileiros negros, a Fundação Palmares voltou a atrair negativamente a atenção em mais uma polêmica decisão do presidente da instituição, Sérgio Camargo. A partir de agora, serão prestados apenas tributos pósforos. Em vida, nenhum éolímpico será homenageado pelo órgão ligado ao governo federal. Responsável pela mudança, Camargo informou que a premiação receberá o nome de João do Público, ex-recordista mundial do salto trípolo e vencedor de duas medalhas de bronze em Olimpíadas. Montreal em 1976 e Moscou em 1980. Vítima de uma crise hepática, ele morreu em 1999. Campeão Olímpico em 1984 em Los Angeles e medalhista de prata em 1988 em Seul, nos 800 mil metros. O ex-fundista Joaquim Cruz é considerado um dos maiores atletas da história do Brasil e atualmente trabalha para o Comitê Olímpico dos Estados Unidos. No rol da fama do basquetebol feminino, Janete, de 51 anos, foi outra que perdeu a homenagem. Apesar do currículo que inclui medalhas de prata nas Olimpíadas de 1996 em Atlanta, e de bronze em 2000 em Sydney. A ex-armadora ainda ganhou medalha de ouro no Mundial do Austrália em 1994 e do Pan-Americano de Havana em 1991, ao lado das lendas como Hortense e Magic Paulo. Fora da seleção, ainda se sagrou tetracambeando da WNBA, via profissional de basquete dos Estados Unidos pelo Houston Cameras. Ex-pultilista, servido de Oliveira, 72 anos, foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha em jogos olímpicos no boxe em 1968 no México. Bronze nos Jogos de Atenso, em 2004. Vanderlei Cordeus de Lima, 51 anos, marcado pelo empurradão para forrar da pista de competição pelo espada irlandês Cornelius Horan, quando liderava a prova. Foi outro que deixou a lista de homenageados. Adressante, de 46 anos, é considerada a maior medalhista feminina do esporte paralímpico brasileiro. Pelo Cisaclasse T11, para atletas com cegueira total, ela ganhou 13 medalhas em jogos paralímpicos, sendo 4 de ouro, 8 de prata e 1 de pronta. Terzinha Guilhermina, que também é natural de Minas Gerais, disputou provas nas classes T11 e T3 do esporte, conquistou 6 medalhas em jogos paralímpicos, sendo 3 de ouro, 1 de prata e 2 de pronta. Nas corridas de 100 metros rasos, 200 metros e 400 metros. Presidente da FIFA defende VAR, mas admite estudo para mudanças nas regras de mão e investimento. Gianni Fantino relembrou que o auxílio de vídeo é algo recente. Nesta sexta-feira, o presidente da FIFA, Gianni Fantino, saiu em defesa do uso do VAR. O árbitro de vídeo é constantemente alvo de debate, que se tem se intensificado nas últimas semanas, como por exemplo no Brasileirão, nos principais campeonatos europeus. Para a Infantino, para que o uso da ferramenta seja aperfeiçoada, é uma questão de tempo. Não temos de fazer confusão entre VAR e decisões erradas tomadas. A maneira errada é como o VAR é usado por falta de experiência. Os árbitros vão crescer usando o VAR. É algo novo. O VAR existe há dois anos, não há 200 anos. Nós temos de ouvir as críticas, aprender e tentar melhorar. O VAR não é uma obrigação. Ele existe para ajudar. Não obrigamos ninguém a usar. Se você fala de impedimentos apertados, o problema não é VAR, é a regra. Um impedimento apertado é um impedimento. Em algumas culturas de futebol, as pessoas dizem, ah, estava muito apertado, ainda bem que vai lhe dar um gol. Em outras dizem, ah, que bom que o jogo foi parado, porque há impedimento. Completou. Infantino seguiu e acabou por sugerir uma mudança na regra da mão na bola e do impedimento. Essas discussões estão acontecendo. É interessante acompanhar. E há visões muito diferentes. Os atacantes pensam de um jeito, querem a regra mais aberta. Os defensores querem uma regra mais recente. Isso é interessante. O mesmo vale para a lei da mão na bola. Talvez no passado houvesse menos escrutínio sobre os lances. Mas as regras e as interpretações da regra do passado realmente não mudaram muito. Os paisais técnicos estão fazendo propostas. Ainda mais para acontecer. Goleiro Hugo Souza renova com o Flamengo até dezembro de 2015. Jovem de 21 anos se destacou na ausência de Diego Alves nos últimos meses. Enquanto o Flamengo ainda não define as situações de Diego Alves, outro goleiro do Flamengo estendeu o vínculo com o clube. Destaque nos últimos meses. Hugo Souza assinou o contrato com o Brunelho até dezembro de 2025. Arqueiro de 21 anos defendeu o time principal em 11 partidos. Assim que Diego Alves selecionou há dois meses, César e Gabriel Batista eram os próximos na fila para assumir o gol do Brunelho. No entanto, a curvil de 19 tirou ambos de combate e a vaga caiu no colo de Hugo Souza. Fez ótimas exibuições e permaneceu como titular mesmo após o retorno de César e Gabriel. Assim que Eugério Senna assumiu o comando técnico, Hugo retornou à posição de reserva. No entanto, o goleiro pode voltar à titularidade porque Diego Alves ainda vive em definição acerca da renovação. Segundo o formato do Jornal Dia, nesta quinta-feira, o Flamengo decidiu não aceitar os prejuízos salariais do goleiro de 35 anos. Luca testa positivo para a curvil de 19. Desfalque o Fluminense contra o Atlético. Tricolor divulgou nesta quinta-feira que, além do atacante, o goleiro Pedro Angel também está infectado. O Fluminense tem mais desfalques para a partida contra o Atlético Paranaense neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O clube anunciou nesta quinta-feira que o atacante Luca e o goleiro Pedro Angel contraíram o Vilsa Covil de 19. Ambos já foram afastados, cumprindo 40 antenas. Urson, Nino e Gide, Mitiraraúfo ou Michel Aújo, porque estavam com a doença, já foram liberados e podem atuar contra o Atlético Paranaense. Muel e o Danilo Barcelos seguem fora. Guilherme do Sub-23 também testou positivo. Se venceu o Flamengo às sete horas da noite no Maracanã, o Tricolor pode chegar ao dia 6 do jogo. Pablo Amari marca gol pelo Arsenal e leva a torcida do Flamengo à loucura. Que saudade! Zagueiro voltou a atuar pelo clube inglês após grave lesão. A quinta-feira foi iluminada para o zagueiro Pablo Amari do Arsenal. O jogador voltou de uma grave lesão na partida contra o Rapid Viena nesta tarde pela Liga Europa ou UEFA Europa League. E marcou uns gols na goleada dos ingleses por 4 a 1. Ele foi o autor segundo gol de cabeça aos 18 minutos na primeira etapa. Jovem goleiro do Vasco chora após falhar em eliminação da equipe na Sul-Americana. Lucão cometeu o erro que custou a derrota do clube caioca. Considerado uma promessa da base vascaína, Lucão viveu um dia bastante difícil na sua curta carreira na última quinta-feira. O jogador falhou feio no gol da vitória do Defensa e Justiça, que eliminou o Cruz Maltino da Sul-Americana. Após o término do jogo, o atleta jogou corpiosamente e teve de ser consolado pelos seus companheiros. As imagens foram flagradas pela transmissão da Comerbola. Polícia se prepara para o possível protesto e reforço de segurança na porta de São Januário. Na tarde de quarta-feira, houve uma infestação do CT Cruz Maltino. Um protesto foi convocado por membros organizados para esta quinta-feira, 6 horas da tarde de São Januário, onde o Vasco enfrentaria o Defensa e Justiça às nove e meia da noite. A partida era válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e valia vaga nas partes de final. Com isso, a diretoria Cruz Maltino se antecipou e pediu reforço da Polícia Militar, que colocou 22 viaturas no portão principal do estágio, na Rua General Almeida de Moura. No dia anterior ao jogo, houve protesto na porta do CT do Almirante de Jacarepaguá, na zona extra do Rio, que apesar da abordagem agressiva, não houve violência. A cobrança é a respeito de uma mudança de postura por parte do jogador hoje. Nesta quinta-feira, o Vasco jogaria por um empate sem gols para avançar no torneio. Caso o resultado de um ano se repetisse, seria a disputa da vaga para os pênaltis. E impasse com dois ou mais gols marcados por cada equipe classificaria os argentinos. Com Campello e Ribamar como alvos, os torcedores do Vasco protestam após a eliminação na Sul-Americana. Cruz Maltino se manifestaram no entorno de São Januário. Após a eliminação do Vasco na Sul-Americana, os torcedores Cruz Maltino se reuniram nos arredores de São Januário para protestar contra o desempenho da equipe na temporada. Os principais alvos foram o atual presidente Alexandre Campello e o atacante Ribamar. Ribamar perdeu três chances incrivisantes a partida contra a defesa e justiça. O Clube Carioca acabou derrotado por 1 a 0 e eliminado nas oitavas de final do torneio. Policiais precisaram interferir e isolar o estádio para acalmar os ângulos. A situação no Vasco na temporada é bastante delicada. Além de eliminado na competição Sul-Americana, a equipe comandada por Ricardo Sapinto nesta zona de abaixamento do Campeonato Brasileiro. A situação no Vasco na Sul-Americana, a equipe comandada por Ricardo Sapinto Jô-Jô permanece na competição e retorna à sede. Ao receber a notícia de que iria permanecer no jogo, Jô-Jô se emocionou e fez um belo discurso para sua família. A cantora foi recebida pelos peões com abraços e comemorações. Piel escapa da quarta eliminação e Jaqueline é eliminada do jogo. Após Jô-Jô escapar da eliminação e voltar à sede, Piel e Jaqueline finalmente descobriam quem ia se ir no jogo. O cantor permaneceu no reality. Já a modelo foi eliminada. Em meio às lágrimas, Jaqueline se despede do reality. Após anunciar a eliminação de Jaqueline, Marcos Miomo falou sobre a participação na P.O.A. no reality. A modelo muito emocionada, apenas agradecer os elogios do apesarador. Jaqueline Oliveira é eliminada de Ocasena 12, com 27,2% dos votos. A P.O.A. deixou o reality show da Record TV após perder a disputa pela preferência do público contra Biel e Jojo Tadinho. A Fazenda 12 chegou ao fim em Pai Jaqueline Oliveira. A P.O.A. foi eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira, dia 3, com 27,2% dos votos. A Miss perdeu a disputa contra Biel e Jojo Tadinho pela preferência do público e uma votação realizada no r7.com. Com mudanças no formato da votação, a 12ª formação de roça do Viette surpreendeu o público e os peões. A votação de um nunes com poder da chama verde, que não usou Maiane, deixou a sede sem água encanada por 48 horas. O dono do chapéu, Matheus, indicou Jaqueline. Para agitar os ânimos da peãozada, Mion anunciou ao público que os participantes da sede e Baia seriam invertidos durante a dinâmica. Ou seja, os participantes da Baia seriam votados e um deles puxaria alguém da sede. Biel recebeu a maior quantidade de votos e escolheu Lid para ocupar o terceiro banco. Com poder da chama vermelha em mãos, a P.O.A. precisou indicar o 4ºC e escolheu Jojo. A prova fazendeira, que aconteceu na última quarta-feira de A2, teve vitória inédita. Lidy venceu a disputa contra Jaqueline e Jojo levou o chapéu pela primeira vez no reality. No reality, Jaqueline provou o seu lado miss. A boa costura e etiqueta e gentileza arrancaram elogios dos demais participantes. Ela também deu tudo de si no trato com os animais e nas provas. A P.O.A. ganhou o desejado chapéu por 3 vezes. Mesmo sem querer fazer casal, Jaqueline não resistiu ao charme do sertanejo Mariano e engatou o manso na sede. Ao lado de Thais, a P.O.A. também encontrou amizade. Recentemente, as BFFs se desentenderam por causa de Biel. O trio virou feio na festa high school. Como a saída de Jaqueline vai influenciar o jogo? Basta ver, acompanhe a fazenda doce. O Wilhete vai ao ar segunda sexta-feira ou após a novela, Jesus. Aos sábados, depois de Cidade de Alerta. Aos sábados, depois de Cidade de Alerta, edição de sábado. E aos domingos, após o Domingo Espetacular. O humorista Rodela morre vítima de Covid de 19 aos 66 anos em São Paulo. A assessoria do SBT confirmou a morte na noite desta quarta-feira de a 2. Ele estava internado no Hospital Geral de Guarulhos há 2 semanas. O humorista Luiz Carlos Ribeiro, conhecido popularmente como Rodela, morreu nesta quarta-feira de a 2 em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT. Ele estava internado há 2 semanas no Hospital Geral de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a assessoria da emissora, o diagnóstico para Covid de 19 foi confirmado na terça-feira de a 1. É com pesar que o SBT lamenta o falecimento humorista Luiz Carlos Ribeiro, mas conhecido como Rodela, nesta quarta-feira de a 2 de dezembro. Nesta terça-feira de a 1. foi confirmado seu diagnóstico para Covid de 19. No início desta noite foi submetido a hemodiálise. Sofreu parásis cardícolas, vindo a falecer. O SBT presta solidariedade. Dessa de que Deus conforte a sua família. Dessa verdade. A artista de rua de São Paulo, Rodela, era conhecido pela habilidade de fazer inúmeras caretas. Ele ganhou fama na TV ao participar de programas de Rádio História. Sua primeira aparição na TV foi em um programa show de variedades em 1992, fazendo performances de comédia. Participou posteriormente de diversos programas de humor, tendo destaque no programa Ratinho Livre, da TV Recó, em 1997. No ano seguinte, com a vinda de Ratinho para o SBT, Rodela integra o elenco do programa do Ratinho, onde permanece por vários anos. Rodela também participou de A Praça Nossa, tendo feito diversas partes. Posteriormente, esteve em programa show do Tom, também na Record TV. Revista, detalhe, assédio, detalhe, assédio de Mellin, a calabresa. O que mais você quer, filho? Vai calar a boca. Reportagem que expõe atitudes do humorista já revolta. Viu um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta-feira. O nome de Márcio Mellin, mais uma vez, foi parar nos assuntos mais comentados na manhã desta sexta-feira, após uma longa reportagem da revista Piauí, expor detalhes dos casos de acesso sexual do humorista. A matéria evidencia a perseguição contra a atriz Dana Calabresa, caso que levou à queda de Mellin da Rede Globo, mas não teve os detalhes divulgados anteriormente. A reportagem relembra as mudanças sofridas pelo programa Zorra Total, que viu apenas Zorra em 2015, passando a ter uma linguagem politicamente correta, mais ágil, inteligente e contemporânea. Quem saiu por trás desta reformulação é o humorista Márcio Mellin, que em uma noite de 2017, como é o centésimo episódio, decidiu dar uma festa para os participantes do elenco no Bar Vizinha 123 em Botafogo, no Rio de Janeiro. A reportagem da Piauí revela que, após a excepção do episódio, que teve Dani Calabresa como protagonista em sátira ao impeachment da presença da time de 2016, começaram os casos de acesso sexual de Mellin contra a atriz. Na primeira vez, o diretor Márcio Smellin tentou beijar o humorista Dani Calabresa em uma cantoria de karaokê, mas ela conseguiu se desvencilhar e deixar o palco, acompanhado da atriz Débora Lá. De acordo com o texto do repórter João Batista Júnior, na mesma noite, ao sair do banheiro, Dani deu de cara com Mellin, que estava à sua espera, e tentou acarrá-la. Ela reagiu, bateu com a parte traseira da própria cabeça na parede e pediu que Mellin a deixasse passar. Em vão, com uma das mãos, ela imobilizou os braços da atriz, com a outra puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, Calabresa cerrou os lábios e viu o pescoço, mas Mellin conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça. Enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando a mão e os quadrinhos nos pênis de Mellin. Ao reencontrar os colegas do salão, Calabresa teve uma crise de jogo. Os atores Luiz Miranda e George Saúma ofereceram a ela um copo d'água e confortaram-a-la. A reportagem ainda fala que Mellin debochou os casos de assédio na semana seguinte, mas os casos tiveram testemunhas com o ator Luiz Miranda. Outra testemunha que não quis ser identificada diz, era visível que a Dani deixou o palco do carro, que é incomodada com Márcios. No total, foram 43 pessoas ouvidas pela reportagem, segundo a revista Piauí, mas muitas pediam a mãe Mávio, com medo de atriz com a emissora Caiota. Ainda de acordo com a reportagem que teve acessas gravações, o diretor chegou a dizer que Calabresa estava manchando o nome da Globo e tentou queimar o filme da atriz após os casos terem sido revelados na mídia em 2020. Em outra gravação, a qual a revista também teve acesso, ele se mostra irritado com a atitude de Calabresa e fala que ela já tinha se dado bem. Ainda ganhou um quadro em se joga, no risco que saiu do ar em março, em um programa no GND, disse ele. Em seguida, expressando-se como se sua interlutora fosse Calabresa, ele pergunta, O que mais você quer, filha, para Calabresa? Naquele mês de fevereiro, a Globo renovou o contrato de Calabresa por mais de três anos. A atriz ganhou um aumento salário significativo. Globo, dia do ar, programas criados por Marcio Nelly. Emissora quer se distanciar da imagem do humorista e diretor acusado de assédio sexual e perseguição. Marcio Nelly deixou a Globo após ser acusado de assédio moral e sexual por atrizes e outras profissionais que trabalhavam com ele. O caso teve uma nova repercussão, como a reportagem da revista Piauí, que deu detalhes dos assédios que Dani Calabresa teria sofrido e a forma como Emissora ligou com as populações. Novos desdobramentos devem estar por vir. Segundo o polunista Fefito, o canal de televisão cancelou os programas criados pelo comediante. O humorista estava há anos à frente no clube no estudo da emissora. Ele foi o responsável por reformular o Zorra, que chegou ao fim este ano e também com outras atrações de sucesso que o público não verá mais na telinha. O Flávio de Hora, a criação de Mellin, já estava com a segunda temporada confirmada, mas foi cancelada. Marcio já não gravou como seu boneco a temporada atual da Escolinha do Professor Raimundo, e o programa deve ser encerrado este ano também. O quadro fantástico, e isso a Globo não mostra que a Supervisão da Cura e Comediante, também não terá novas edições. O canal Viva, que faz parte do Grupo Globo, também saia se afastando da imagem de Marcio Melli. A emissora tirou os agrares de programação, os caras de palco e o acusado de assédio estrela ao lado de Leandro Assum. Entenda o caso. Marcio Melli foi acusado de assédio moral e sexual por diferentes atrizes e profissionais do vídeo humor da Globo. Ele deixou a emissora em agosto. Três meses depois, a revista Piauí publicou uma reportagem, revelando como teriam sido bastidores dos supostos assédios e das denúncias. Em 2017, Mellin teria sejado Dani Calabresa em uma festa de comemoração ao centésimo episódio do Zorro. Ele teria tentado beijá-la à força e mostrado o pênis para ela. Depois dessa ocasião, a Comediante teria sofrido outros assédios, até que denunciou o chefe ao compliance da empresa. A denúncia de Calabresa teria feito com que outras mulheres ganhassem coragem e também denunciassem Márcio por assédio. O caso vazou para a imprensa e o então diretor humorístico deixou a emissora. Os envolvidos no caso teriam ficado indignados pelo fato da Globo não ter citado os assédios como motivo do desligamento. Os profissionais cobram por mais transparência da empresa nas investigações do caso. Márcio Melli nega todas as atuações. Noiva de um homem de Deus, diz André Sorak ao mostrar que ganhou flores. Modelo ainda não quer revelar a identidade do namorado. André Sorak mostrou a seus seguidores do Instagram que ganhou uma rosa vermelha nesta terça-feira. Ela contou que a flor foi presente em seu namorado, cuja identidade ela ainda não pretende revelar. Estou aqui de doente tomado, maquiada, cheirosa e arrumadinha para esperar o meu noivo. Se cuida, faz a sua unha, o seu bronze. Se cuida para você em primeiro lugar e depois para o seu futuro marido. Fica a minha dica para vocês, diz. Gente, você ser noiva de um homem de Deus é diferente. Olha que coisa mais linda. Por isso que você precisa escolher um homem de Deus, porque aí você vai ser tratada como uma princesa. Completou a modelo ao mostrar a rosa que ganhou os presentes. Viviane Aruz perde o processo contra o ex-noivo. A atriz pedia 30 mil reais de danos morais. Viviane Aruz levou a pior no processo de danos morais, o que moveu contra o seu ex-marido, Radamés Martins, e a atual esposa dele, Caroline Foulan, desde maio deste ano. Viviane pediu 30 mil reais em danos morais, uma retratação pública e a proibição de que o casal mencionasse seu nome, além de gratuidade nas custas do processo. Mas a justiça negou todos eles. A informação é do site Metrópolis. O processo foi iniciado após Caroline fazer comentários direcionados a Rainhas Bateria e seus filhos dois nas redes sociais, depois de sair uma reportagem falando sobre o acordo financeiro feito por Viviane e Radamés quando se separaram em 2017. Ela teria pago 400 mil reais ao ex-marido, referente a metade do valor de um apartamento que eles compraram juntos no Recreio dos Bandeirantes ou no Aeste do Rio. A reportagem só não mencionou que o investimento foi feito pelos filhos. Segundo a juíza, não ficou claro se as ofensas eram direcionadas ao Viviane. Deste modo, embora as referências feitas pelos réus à autora e em suas redes sociais possam ter sido desagradáveis à mesma, não se mostram aptas à configuração de dano moral e indenizar, não tendo os réus a extrapolar o direito de expressão. Também cumpre destacar que a doutrina mais abalizada e uníssona em afirmar que o mel de sabor, discussões do dia a dia que não afetam a intimidade, não são capazes para justificar a existência do dano moral de sua sentença assinada pela juíza Priscila Ferreira Nobre Rocha. Procurada pelo Metrópolis, Carlinho Furlan falou sobre a conclusão do processo. Sempre tivemos confiança de que não cometemos nenhuma ofensa cabível de dano moral. Achei o processo desnecessário desde o início. Nosso desejo sempre foi virar essa página e ter nossos nomes desvinculados. Para nós é uma situação bem desagradável, resumir o especialista em finanças. Ela ainda enviou um vídeo do seu advogado comentando a decisão. Já a assessoria de vídeo em Aruz, do seu advogado, Milton Dias, não deram retorno ao site. Exclusivo de um dia. Na coluna de Fábio Oliveira, Ives se separa do marido e ele sai de casa. Optamos pelo distanciamento. Coluna em que o Aisbebe vê todos os áudios impublicáveis que chegaram até nós. Nessa quinta-feira, dia 3, além de publicar um novo áudio do ex-jelador de vôlei, Rogério Fernandes, dizendo com todas as letras que não é apaixonado pelo Aisbebe e Ives, e que retomou o casamento com ela em nome da família, nós também enviamos a modelo todos os áudios do Rogério, publicáveis e impublicáveis que recebemos até a quarta. O casal teve uma conversa definitiva na quinta-feira em Belo Horizonte e decidiu como um ponto final na relação. Em comunicado enviado a essa colunista, Ives afirma que o ex já deixou a casa da família. É um momento muito delicado da minha vida, e realmente a vida pode mudar seu traçado de uma hora para a outra. Eu estava com um casamento marcado, feliz e com planos e sonhos futuros. Com os acontecimentos que todos sabem, e não preciso nem voltar a falar, o casamento foi cancelado. E eu pedi um tempo para repensar sobre a minha vida, sobre a minha família. Procurei abrir meus familiares, procurei me apegar a Deus, pedi acima de tudo serenidade para que quaisquer fossem minhas escolhas que eu os fizesse com paz no coração. Sim gente, estou magoado, sim, estou triste, sim, estou me apegando também a cada mensagem de carinho que tenho recebido a cada apoio. Muito obrigada. Neste momento optamos pela separação do casal. O Rogério deixou a nossa casa também buscar essa paz entre outros. Peço que compreendam que independente de qualquer coisa, temos um filho, e vamos fazer de tudo pelo bem-estar vivo. Neste momento optamos pelo nosso distanciamento. Diz o comunicado. O compromisso desta coluna é sempre com a verdade. Esperamos que Ivi seja feliz em sua escolha e siga em paz sua nova caminhada. Exclusivo de Udia. O agora ex-marido de Ivi Moraes reatou o casamento pela família. Quer dizer, tinha reatado o casamento pela família. Não sou apaixonado por ela. O empresário faz a confusão para eles a fé um dia depois do casal ter anunciado a reconciliação. Depois de astaculando a mensageira do caos tornar pública a traição sofrida pela Ivi Moraes, a assessoria da modelo comunicou que o casamento dela com o empresário Rogério Fernandes em Cancún, no México, no próximo dia 10, está cancelado. Diz também que os dois estão reclusos para colocar a mente e o coração nos eixos. O comunicado dá a entender que quem desistiu, na verdade, foram os patrocinadores do evento, que acharam por bem não associar a imagem de suas empresas com o escândalo da traição. Atualização. O ser humano analista do casamento de Ivi, João Ardonato, entrou em contato com a coluna para esclarecer que a decisão de não ter mais casamento foi, de fato, do casal. Estou sendo questionado incessantemente a respeito do casamento de Ivi Moraes e do Rogério Fernandes previsto para o próximo dia 10, em Cancún, através da agência LogTrips Brasil. Por este motivo, resolvi fazer este esclarecimento público e, de minha parte, encerro essa questão. Após uma reunião realizada com o Feio Sass, o casal decidiu cancelar o evento e todos nós entendemos e respeitamos essa decisão, conflitos que somos apenas pela empatia e pelo não julgamento. Pois bem, essa coluna deve dizer o quanto o cancelamento deste casamento foi um livramento para a Ivi. Em conversa com a sua ex-Afer, no dia 2 de maio deste ano, data em que Ivi estava sozinha em Goiânia trabalhando, Rogério Fernandes, que na ocasião já havia arretado o relacionamento com a I-Sister, garante não ser apaixonado pelo ex-BEB e que retomou o casamento em nome da família. Acho que é a melhor opção para mim agora. Ficar sozinho longe do Luiz Miguel estava complicado. Longe do Luiz Miguel estava complicado. Estar nesta situação toda é mais complicado do que eu ficar com ela. Se você me pergunta se eu estou apaixonado pela Ivi, não estou. Eu não sou apaixonado pela Ivi. Eu gosto dela, gosto da nossa família e tudo isso. Porque eu sou muito mais na minha escolha do que aquela coisa de eu não consigo viver sem a Ivi, eu sofro por causa dela. Eu não sinto mais nada pela Ivi. É uma coisa que eu acho que tenho que reconstruir. Contra a Rogério que apesar de ser uma estrada disposta a reconstruir, estou sentindo as ruíbe, cinco meses depois caiu a mãe de seu filho com outra mulher, que não é essa da conversa em um hotel de Belo Horizonte. Reparando na data, já no dia 2 de maio. No dia anterior, Ivi e Rogério anunciaram publicamente a reconciliação. Agora, lembro do áudio do Rogério sugirindo a mesma moça da conversa acima pagar a dívida que tem com ela com o sexo. Pois bem, esse áudio que deixou a internet chocada com tanta baixaria, assustada pelo empresário de 30 de abril. Na ocasião, Rogério de fato ainda estava solteiro. E a própria assessoria de Ivi confia com essa informação. Mas o que a assessoria esqueceu de falar é que neste momento, que neste mesmo período, Rogério, apesar de oficialmente ainda solteiro, já tinha embarcado com Ivi para o Goiânia na primeira vez que ela esteve na cidade a trabalho. Nesta viagem, os dois já estavam sem reconciliação. E o diálogo acima não deixa a menor dúvida disso. A relação ainda não é oficial, porque Ivi tinha pendência de resolver pessoalmente com seu então namorado, Fernando Borges, quando chegasse em Belo Horizonte. E Rogério já sabia disso. Eu não falei nada sobre o relacionamento dela. A mãe dela não falou nada para ela. E ela tomou a decisão dela no Rio de Janeiro, quando saiu da casa. Ela ligou para ele e disse Olha, é muita informação para mim. Deixa eu me organizar primeiro. E aí parece que ele postou uma foto dela. Ela não comentou nessa foto postada. No outro dia, ela teve gravação o dia inteiro no Rio. E não teve tempo. Na terça-feira, chegou aqui e ficou com a família dela. Aí ele foi lá e derretou as fotos dela. Quando ele derretou as fotos dela, ela falou assim Bom, acho que agora ele entendeu o recado. Que eu não estou nessa fase mais. E a verão, já é sobre o término de Ivi com o Fernando. O quadro de saúde de 77 Bruno não sofreu grandes alterações. Mas é grave. Bolete médico foi divulgado na manhã desta quinta-feira. A atriz Lissette Bruno, de 87 anos, continua internada na UTI na Casa de Saúde de São José, no Maitá, na zona sul do Rio. De acordo com o bolete médico julgado nesta quinta-feira, o quadro não sofreu grandes alterações. E ainda é considerado grave. A atriz segue sedada, entubada e respirando através do menchilador mecânico. Está sob cuidados intensivos com a equipe médica, assistente e equipe multidisciplinar. Lissette Bruno foi internado no dia 29 de 90, depois de testar positivo para a Covid-19. Barra, barra, Bruno, uma das filhas da atriz, deu a notícia no Facebook. Estou aqui para dizer que infelizmente a Covid bateu a nossa porta. Mamãe está com Covid, está internada, mas está passando bem. Está com uma ventilação não invasiva. Eu tenho certeza e confiança que ela vai vencer a Covid. Me solidarizo com todas as pessoas que estão passando esse processo. Use máscara, salva vidas, escreveu. No dia seguinte, o vestibular fez um vídeo falando sobre a saúde da mãe. Boa tarde a todos. Passando aqui para dar notícias de mamãe. O quadro está estável. Ela está consciente, respondendo bem ao tratamento. Vamos vencendo um dia de cada vez. Vamos continuar em oração por ela e para todos que estão com Covid neste momento, pedindo força para eles e suas famílias. Gratidão, notícia. Na terça-feira, dia 1 de dezembro, a veterana teve uma pior e precisou ser entubada. Ontem, quer dizer, no caso, terça-feira, dia 1 de dezembro, ela teve uma aligia pior. Então, foi necessário sedar e entubar. Mas eu tenho muita fé. Essa doença é assim mesmo. É uma luta. Mas vamos vencer esta luta. Ela está sedada. Não está sentindo nada. E vai vencer esta luta. Quero propor todos os dias uma oração às seis da tarde para o Unicete. Vamos orar até ela estar recuperada. Conto com vocês. Em entrevista à revista Quem, a atriz disse que a mãe foi infectada por um parente. Nós moramos no mesmo condomínio. Mamãe tem a casa dela e eu a minha. Estou sempre com ela. Somos muito ligadas. Fazemos aulas juntas. E ela ficou, nesses dez meses, totalmente protegida. No arredondo. Mas, às vezes, acontecem coisas que saem do controle. Semana passada, ela recebeu a visita de um parente. Ele não sabia que estava infectada. Infelizmente, não é muito útil para ela. A linha do Natal, Simone, diz que não se preocupa com o envelhecimento. A cantora completa 71 anos no dia 25. Com o Natal já batendo a porta, a dona do Natalinho mais tocada da época volta aos holofotes. E, desta vez, mais adiante do que nunca, Simone completa 71 anos no dia 25, como deveria ser. E afirma que está completamente feliz com o envelhecimento. Eu aceito a idade e tudo o que vem com ela. Disse a cantora em entrevista à vôga e exibindo os cabelos brancos sem inseguranças. E encaro de modo natural, completa. Simone falou também sobre o futuro. Garantiu que está feliz. Com 70 anos, eu tenho muito mais passado do que futuro. Por isso vivo o agora. Ainda mais por conta do que estamos passando. As reflexões são de águas. Mas tem que botar algo bom disso tudo. As coisas boas também têm o poder de se espalhar. Reflitiu a cantora. Durante a panda Emya, Simone realizou lives semanais. Sempre aos domingos para se conectar com os fãs. Tudo artista tem que ir aonde o povo está. Disse a cantora. Aliás, essa frase é da música do Milton Nascimento. A participação do Roupa Nova. Instrumental. Instrumental. É daquela música do Milton Nascimento. Que agora eu esqueci o nome. Aqui, olha. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Se foi assim, assim se é a... Aos 57 anos, Corpão de Cláudio Ranas surpreende seguidores em clique de biquíni. Maravilhosa. Escreveu os fãs na publicação da atriz. A atriz Cláudio Rana deixou os fãs o que aberto para postar nesta quinta-feira uma foto de biquíni na praia. Aos 57 anos, O Corpo da Música fez sucesso em novelas como Vamp, em 1991, e A Próxima Vítima, em 1995, chamou a atenção dos seguintes. Bom dia, com o hashtag TBT de saudades da praia, descreveu a atriz na legenda da publicação. Em seguida, claro, os fãs responderam, maravilhosa, bem garotinha, brincou com os seguidores. Topíssima, disse o outro. Minha paixão desde Vamp, confessou um terceiro. Ah, lembrei o nome. O nome da música do meu conhecimento é Nos Bailes da Vida. Exclusivo da coluna da Fábio Oliveira de Udia, vizinha, processa Luane Dias. Segundo Débora Loren, a ex-participante da fazenda teria a chamada de Cracuda e Piranha. Eita, velho. Lone Dias e Débora Loren, vizinha de Porta de um condomínio de Jacarapaguá, vão estar frente a frente. Quer dizer, estiveram, frente a frente, na quinta-feira de tarde, no 16º Juizado Especial Tribunal TJRJ do Rio de Janeiro, ou melhor, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na Taquara, para uma audiência de acordo de um processo de injúria e de formação movido pela dona de casa contra a ex-participante da fazenda. No início de setembro, as duas protagonizaram uma confusão no corredor do Quinto Andar, por conta da utilização da área comum do prédio para pintores de ferros. Débora tenha sido chamada de Cracuda e Piranha por Luane, após a reclamada de seu fortes tintas e ter sugerido que o serviço fosse feito dentro do apartamento da Espegua. Além de ter feito um boletim judicial, Débora também registrou as ofensas e xingamentos no livro de ocorrência do condomínio e pediu providências ao proprietário do apartamento, que, segundo ela, não é Luane Dias. Luane Dias que chegou a ficar com o Léo Stoner em uma das edições de A Fazenda, na Record TV. Ainda na coluna da Fábio Liviê, a atual mulher de Bonner, manda mensagem de apoio para a Fátima Bernarce. Essa vitória já é sua, diz Natasha Dantas. Desde que revelou, nesta quarta-feira, dia 12, o diagnóstico de um câncer de útero em ensaio inicial, Fátima Bernarce vem recebendo apoio de familiares, amigos e fãs. E quem fez questão de deixar uma mensagem para a presenadora nas redes sociais foi a atual mulher de William Bonner e Natasha Dantas. Deus é contigo, maior força no ar, sua família, amigos e todos que te amam também. Essa vitória já é sua, escreveu a fisioterapeuta na publicação na jornalista sobre a presença. Natasha Dantas e William Bonner estão casados há dois anos. O apresenador do jornal nacional teve um casamento de 26 anos com Fátima Bernarce. Eles se separaram em 2016. Os dois tiveram nos trigêmeos, Vinícius, Beatriz e Laura. No Instagram, Fátima, de 58 anos, afirmou que vai passar por cirurgia e que deve se afastar do trabalho. Ela disse que o diagnóstico foi feito durante uma série de exames de rotina. A fila anda para a Ariane Almeida. A ex-BB está conhecendo melhor o influenciador Guiar Ujo, ex-namorado de Aneta. Na noite da última quarta-feira, dia 12, os dois estiveram juntinhos em um hotel em São Paulo. O romance entre Ari e Gui, no entanto, não é namoro. Pelo menos, não pelo enquanto. Solteira Mariana Rios negocia a entrada no BBB21. Atriz e cantora e amada das apostas de Boninho, segundo o jornal. De acordo com a informação do jornalista, Mariana Rios está cotada para participar da próxima edição do BBB. Convidada por Boninho, atriz e amada das apostas, Pauliette, que se cair em janeiro. Vai repetir a estratégia de sucesso que reuniu anônimos e famosos. Ainda de acordo com o portal, Mariana seria queridiano-diretor, com quem já trabalhou como repórter no Devaes Brasil. Mesmo assim, a negociação segue em sigilo. Aliás, outros nomes citados também, como a Daniel Sicarelli e também a Andressa Urach. Muito bem. Sou a mais pacífica, embora tenha fama de não ser, diz a Anitta. Na coluna da Fábio Oliveira, a cantora assume que está aberta a todos os entendimentos e nega ter perdido amizade por causa de polêmica nos últimos anos. A Anitta já está pensando em 2021. Menos de um mês para o final de 2020, a cantora revela que neste ano, mesmo que forçada por conta da Panda e Mia do Novo Show on the Biles, ela finalmente se deu o direito de ter férias e pensar. Aprendeu a não criar expectativas de todo tipo. Se acontecer bem, se não acontecer, está tudo bem também. No início foi difícil. Sabia como seria a minha vida até o final do ano. Agora estou adorando não saber. Deixei para trás pressa, ansiedade e agonia. Conta. Aos 27 anos, em entrevista à revista Marie Claire, ela abre coração sobre os áudios e conversas divulgadas falando mal de outros famosos, como Tata Gil e Simaio, por exemplo, e nega que tenha perdido amizade. Não toca no nome da Ludmilla. As pessoas precisam parar de dar mais valor a um desentendimento do que a 20, 30 parcerias de sucesso, de amizade. A minha frase diz, não quero guerra com ninguém. Sou mais pacífica, embora tenha fama de não ser. Estou aberta a todos os entendimentos. Quem nunca teve desentendimentos na vida? E Jonas já cortando o assunto sobre a ex-amiga. Neymar desfez amizade com a cantora Gabili. O jogador fica bravo ao saber os boatos de que estaria vivendo uma fé com a cantora. Essa coluna de seis leitores descobriu que o caldo entornou entre Neymar Júnior e a cantora Gabili. O craque, que até então era muito amigo da moça, não quer vê-la nem pintada de ouro. A gente explica o motivo. Neymar não gostou nadinha dos boatos de que Gabili saiu vivendo uma fé com ele. Nos bastidores, há quem diga que a própria estaria vigilando a informação por baixo dos bancos. Conclusão, Neymar tratou os da Anfolo na cantora e a amizade deu ruim. Já Gabili ainda segue os jogadores. Hashtag verificados. É falso que tomar água de 15 a 15 minutos ajuda a prevenir a covil de 19. Círculo no WhatsApp. Que beber água de 15 a 15 minutos pode ajudar na prevenção contra o covil de 19. Segundo o texto, a água teria capacidade de levar o vírus ao estômago, provocando a sua morte ao entrar em contato com o subgastro. Por WhatsApp, leitores da lupa sugerem que este conteúdo profissionalizaram. Confia em seguir o trabalho de verificação. Um fator importante para não contrair o vírus é beber água de 15 a 15 minutos. Porque ao molhar a garganta, se o vírus estiver ali, vai direto para o estômago. E não há bactéria ou vírus que resista ao subgastro. É o texto de mensagem compartilhado no WhatsApp. A informação analisada pela lupa é falsa. De acordo com o Rafael Lada Rosa E.B., pesquisador do Instituto de Pesquisa Albert Einstein, a informação não faz sentido. Ela explica que o novo chorão avalio se replica nas vias aéreas respiratórias, principalmente nas regiões mais inferiores, como o pulmão, por onde a água não passa. Além disso, não há indícios de que o vírus não exerça o subgastro que vai ter presente no estômago. Em março deste ano, pesquisadores do quinto hospital afiliado em Guangzhou, na China, identificaram a presença de RNA do SARS-CoV-2 nas teses de 53,4% dos pacientes infectados. Além disso, entre pacientes que já tinham sido curados por doença, 23% também tiveram resultado positivo com a presença do vírus. O estudo ainda destaca que alguns pacientes diagnosticados com a doença apresentaram quadros de vômitos e diarreia, o que pode indicar a ação do vírus nos sistemas digestivos. Apesar de não existir nenhuma evidência de que consumir água reduz as chances de contar o corpo vivo de 19 e manter-se hidratado, é importante para manter o corpo saudável e diminuir as chances de desenvolver quadros mais graves da doença. O SARS-CoV-2 do Reino Unido e Neutral da Espanha também verificaram conteúdos semelhantes. Hashtag Veificados É falso que a vacina da COVID-19 pode alterar a DNA ou injetar micro-robôs para roubar dados biométricos. Circulam nas redes sociais um vídeo em que suposta médica explica que a vacina da COVID-19 que utiliza a tecnologia RNA e sua fórmula poderá modificar o DNA de uma pessoa. Ela vai mais além, afirma que metais tóxicos presenso-liminizantes poderão emitir radiações transformando nosso corpo em uma antena com 5G e que não partiu com as presenças da vacina injetar um micro-robôs que roubarão dados biométricos. Por WhatsApp, leitores da lupa sugeriram que este conteúdo fosse analisado. Confia em seguir o trabalho de verificação. É uma vacina RNA, é o que se denomina como infecção transmissível e isso muda fundamentalmente o DNA das pessoas. A informação analisada pela lupa é falsa. Vacinas sobre plataformas de RNA não alteram o código genético de células humanas. Elas funcionam da seguinte maneira. Introduzem uma sequência mRNA que é codificada para um antígeno específico, substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Uma vez produzido dentro do corpo antígeno, é reconhecido pelo sistema imunológico preparando-o para combater o vírus. Ou seja, o chamado RNA mensageiro interage com as células humanas e permite que elas produzam proteínas específicas de um patógeno que passam a ser reconhecidas no corpo. Não há interação entre o mRNA do vírus e o material genético do núcleo das células humanas. Em outra checagem similar feita pela lupa, o médico de uma reis, professor do departamento de medicina da PUC-Minnos, reafirmou que a vacina não tem qualquer efeito no DNA da célula. As vacinas não modificam nem o nosso mRNA, nem o nosso código genético de forma nenhuma. O que elas fazem é provocar uma resposta imunológica do organismo frente àquele corpo estranho sem risco de alterações genéticas. O professor Kelvin Sambiana, docente do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Interação Latino-Americana, UNILA, explica ainda que as vacinas baseadas em RNA e DNA são seguras e fáceis de desenvolver. Para produzí-las é preciso somente produzir material genético, não o vírus. Para produzí-las é preciso somente produzir material genético, não o vírus. Certamente, esse será o maior salto tecnológico nesse aspecto que vamos obter neste momento. Uma vacina composta de material genético viral, com uma plataforma mais rápida de produção, segura e eficaz. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o AMS, com dados atualizados até 2 de dezembro, dos 13 imunizantes que estão na fase 3 de testes clínicos, última etapa das análises, duas delas usam RNA na sua formulação, as das empresas Moderna e Pfizer-BioNTech. E o que eu gosto menos nisso, ainda menos do que o habitual relativamente aos metais tóxicos contidos nas vacinas, que literalmente transformam os nossos corpos em uma antena com 5G. Trecho de vídeo compartilhado no WhatsApp. A informação analisada pela lupa é falsa. Não há evidências científicas de metais tóxicos em vacinas, e tampouco que estes componentes podem emitir radiações. Uma publicação do Instituto Questão de Ciência e QC, assinada por Gustavo Cabral de Miranda, doutor em Imunologia e pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas, PCB da USP, e por Natália Pasternak, presidenta do Instituto Questão de Ciência, afirma que além do princípio ativo, pacientes podem conter adjuvantes, um tipo de material que incentiva a reação do sistema imune e amplifica o efeito do minuzante. O adjuvante mais comum é a base de alumínio, diz a segurança desse componente. A segurança desse componente foi estabelecida em inúmeros estudos, e ele vem sendo usado em formulações vacinais por décadas. Outro composto que já foi acusado de toxicidade, a segunda publicação, é o conservante de meosal. Por ser uma molécula que contém o elemento químico mercúrio, é associado ao metal mercúrio, que é tóxico. Sobre a forma de meosal, o mercúrio não se acumula no corpo humano. Além disso, as quantidades usadas são absolutamente pequenas, muito menores do que a quantidade de mercúrio permitida na água que bebemos. No Brasil, as vacinas BCG, contra a tuberculose, DTP, difteria, tétano e coquiluxo, que é a vacina tríplice, né? Hepatite B e influenza, que é contra a gripe. Ah, DTP, difteria, tétano e coquiluxo, contra a hepatite B e influenza, contra a gripe com dente meosal. Uma publicação feita pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e assinada pelo professor Carlos Dias, do Instituto de Química, também afirma que tanto o princípio ativo, bem como os adjuvantes e os conservantes, estão presentes em quantidades muito pequenas das vacinas, são seguros e são eliminados do organismo, com qualquer medicamento, comida e bebida que ingerirem. Comida e bebidas que ingerirem. Não há nenhuma evidência de que o tímulo usado seja tóxico aos humanos e que se acumule no corpo, nas pequenas quantidades encontradas em vacinas, uma vez que é facilmente decretado pelos índices completos. Sobre a tecnologia 5G, a Organização Mundial da Saúde, o AMS, publicou um comunicado esclarecendo que a rede 5G não propaga a Covid-19. Em seguida, foi a vez da União Internacional de Telecomunicações, agência especializada por organizações das Unidas, quando fazia o mesmo. A tecnologia 5G é só uma outra forma, em comparação com 4G, por exemplo, de transmitir os dados. Não tem nenhuma relação com a vacina, afirma a professora Kalinka Castelo Branco, do Instituto. De Ciências Médicas e de Computação, em CMC da USP e em outras checagens similares feitas pela UPA. Rodney Kraft, professor da Universidade de Wollongong, afirmou à agência de notícias da FP que não há nenhum efeito adverso à saúde causado pela exposição 5G. Radiação se refere tanto a ionizantes como radiação não ionizante. Embora a radiação ionizante, como de raio-x ou reações nucleares, possa causar sérios efeitos à saúde, como câncer. A radiação não ionizante nos níveis relacionados ao 5G não pode causar nenhum efeito à saúde. O 5G, ou 5ª geração na internet móvel, é uma nova tecnologia de transmissão de dados sem fio, já disponível comercialmente em 38 países e territórios. Prata-se de uma evolução das redes 4G, atualmente usadas no Brasil. O 5G tem uma banda mais larga e permite uma velocidade de download consideravelmente mais alta do que a de seu antecessor, além de transmissões mais estáveis. Checagem similar feita pela agência indiana BUM, em seu canal no YouTube, médico norte-americano Zubin Damania, também desmentiu o boato. Há uma patente, um trabalho feito no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, para criar uma tinta. E sob uma luz que você é capaz de ver quem foi vacinado e quem não foi. Este vídeo compartilhado no WhatsApp. A informação analisada pela Lupa é verdadeira, mas não tem nenhuma relação com nenhuma vacina da Covid-19. Em 2019, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, informou que pesquisadores vêm desenvolvendo uma maneira de registrar o histórico de vacinação de um paciente por meio do armazenamento de dados em um padrão de corante invisível ao lino, aplicado sobre a pele por meio de microagulha ao mesmo tempo que a vacina. Os pesquisadores mostraram que o novo corante pode permanecer por pelo menos 5 anos sob a pele, onde emite luz infravermelha próxima, que pode ser detectada por um smartphone especialmente equipado. Para alcançar a proposta, os pesquisadores usam pontos quânticos que podem absorver luz em um comprimento de onda e fazer a conservação para outro comprimento. Para criar pontos quânticos que não fossem tóxicos para seres vivos, os cientistas usaram o núcleo de cobre como uma casca de alumínio e sulfite de 5. Os pesquisadores publicaram um artigo na revista Science, Translational Medicine, em dezembro de 2019. Em áreas onde os cartões de vacinação de papel são frequentemente perdidos ou inexistentes, os bancos de dados eletrônicos são desconhecidos. Essa tecnologia pode permitir a detecção rápida e anônima do histórico de vacinação do paciente para garantir que todas as crianças sejam vacinadas, disse Kevin McHugh, professor assistente de biotecnologia e engenharia na Rice University. Apesar de essa tecnologia estar sendo desenvolvida atualmente, ela não tem qualquer relação com a Covid-19. Nenhuma das vacinas em teste contém uma tinta que possa ser usada como registro de vacinas. Porque as vacinas terão nenhum partículas, partículas não cristalinas, elas são como pequenos robôs, pequenas antenas e eles terão a capacidade de tirar seus dados biométricos. A informação analisada pela lupa é falsa. Não existem imunizantes com nanorubôs, tanto entre os que são em estudo clínico para a Covid-19, como entre os que já estão em uso para outras doenças. O médico Joais Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIN, já explicou em outra checagem feita pela lupa que não existem imunizantes com nanorubôs introduzidos entre os que estão em estudo clínico para a Covid-19, nem entre os que já estão em uso para outras doenças. Apesar de a tecnologia ter progredido muito com o objetivo de você conseguir tratamentos diagnósticos, não existe essa colocação de um nanorubô em uma vacina para a população ser observada ou controlada. A professora Santuza Tereza, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, para a FMG, diz que algumas vacinas podem até utilizar nanopartículas, mas não seriam nada semelhante a nanorubôs. O objetivo de uma vacina é estimular a produção de anticorpos sobre células T capazes de neutralizar o vírus, no caso da vacina Covid-19, o SARS-CoV-2, sem causar nenhuma alteração no genoma da pessoa vacinada, a vírus. Existe um imunizante que está sendo estudado pelo Instituto de Ciências Biomédicas, ICB da Universidade de São Paulo, o CUSP, que utiliza nanopartícula como tecnologia. Entretanto, estão relacionadas as proteínas e não com nanorubôs. Neste caso, proteínas do vírus são montadas em nanopartículas, estruturas muito pequenas que se parecem com o vírus e que podem levar uma resposta imune mais forte. São estruturas muito pequenas, o que podem ser de vários tipos, como polímeros, lipídios e proteínas. Essa estrutura mimetiza as características do vírus e pode ser desenvolvida com diferentes propósitos, como, por exemplo, proteger uma proteína ou aumentar o tempo de circulação de uma proteína, explica a pesquisadora Mariana Favago, ou Favago. Pós-doutoranda do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, ICB, e imprevisto ao Jornal da USP. O que é ainda mais preocupante é que a Fundação Bill e Melinda Gates, em 26 de março de 2020, solicitou uma patente número 06-06-06-06, para obter esses dados biométricos, por meio da vacina da Covil de 19. A informação analisada pela Lupa é falsa. De fato, a Microsoft registrou internacionalmente uma patente sobre um sistema de criptomoedas usando dados de atividade corporal, mas através de objetos como smartwatches, telefones, celulares ou tablets. Não há nenhuma relação entre essa patente e obtenção das por meio de nanopartículas em pacinas da Covil de 19. A patente em questão concede pontos de criptomoeda a pessoas por realizar atividades físicas de uma maneira prescrita. Sensores vinculados ao dispositivo usado pelos usuários detectarão se o usuário está realizando atividade de acordo com os padrões destinados a receber os benefícios da criptomoeda. A checagem similar foi feita pelo polígrafo de Portugal. Bom, vamos lembrar das redes sociais que estão no cantinho esquerdo da tela. Nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no WhatsApp. Melhor, no WhatsApp não, mento. No Facebook, lembrei agora. No Facebook. Hashtag verificados. Janaína Pascoal não é autora de áudio com críticas a Moro, defesa de Bolsonaro e teoria da conspiação sobre o tráfico humano. Circula por grupos de WhatsApp com um áudio atribuído à deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, do PSL. Ao longo de mais de sete minutos, a deputada teria feito críticas aos ministros da Justiça, Sérgio Moro, anunciado em uma autoração militar mundial chamada Storm, que supostamente investiga tráfico humano, de droga, tortura e satanismo com criança. E ainda defendido o presidente Jair Bolsonaro, atualmente se partiu. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriam que esse conteúdo fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da Lupa. O seu Moro usou a desculpa mais esparrapada que eu já vi na minha vida. Falar que foi mandado embora um cara que pediu para ser exonerado. Isso não se faz. Isso é coisa de cafaz veste, tá? Três de áudio atribuído à deputada estadual de Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, compartilhada em grupo de WhatsApp. A informação analisada pela Lupa é falsa. Não há registros públicos que Janaína tenha feito essas afirmações sobre os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro e suas redes sociais, nas sessões plenais da Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, ou em entrevistas recentes. Diferentemente do que sugere o conteúdo do áudio, a deputada apoiou o Moro quando ele pediu demissão. Em 24 de abril, dia em que o então ministro anunciou a saída do governo federal, Janaína escreveu no Twitter. Ele revelou crimes graves. Eu acredito que em todas as palavras dele. A juíza manifestou publicamente apoio ao Moro em outras ocasiões, inclusive no caso de uma possível candidatura à presidência da República em 2022. Em 17 de julho, ela afirmou que não responde de ninguém a admiração por ele e a propensão de apoiá-lo em uma possível candidatura em 2022. A própria deputada afirmou que o áudio que circula nas redes sociais não é de sua autoria. Em abril deste ano, quando o conteúdo realizou pela primeira vez, ela escreveu no Twitter. Amados, o áudio cheio de palavrões que gravaram usando o meu nome não é meu. A voz não é minha. As ideias não são minhas. Principalmente o estilo não é meu. De fato, ao comparar outros discursos da deputada em sessões plenárias da Alésbio, por exemplo, não são usuais palavrões em seu local do lado. Em 18 de novembro, quando a peça de desinformação voltou a circular em grupos de WhatsApp, ela usou a tribuna da Alésbio para reafirmar que o áudio não era dela. Procurada pela lupa, a deputada diz por telefone que não consegue ver lógica nas ideias do áudio. Para mim é uma insanidade. Eu não sei quem fez isso aí. E o que mais me surpreende é o fato de que tem muita gente me parabenizando. Eu acho assim, dentro da loucura as pessoas estão vendo uma lógica, porque mistura muita coisa. Eu acho insano a vida. Está tendo uma operação militar mundial por conta do tráfico humano, de droga, por tortura, satanismo com criança. Saindo milhares de crianças que são cativas em túneis. Muitas delas nem viram a luz do dia até hoje. De deformidades e coisas horrorosas, onde tem toda uma elite metida nisso. Inclusive aí, o Vaticano, Família Real Britânica, Holandesa, Nouvellegeza, Hollywood, Presidente, Obama, Hillary Clinton. O PIN! Tá? Essa operação se chama Storm. Trecho de áudio atribuído ao deputado estadual de Anaiana Pascoal do PSL de São Paulo e compartilhado em WhatsApp. A informação analisada pela lupa é falsa. Não há nenhuma informação oficial da Polícia Federal ou de organizações internacionais como a Interpol. Relacionada a uma operação global e militar de combate ao tráfico humano, chamada Storm. Trata-se de uma teoria da conspiação que se disseminou em fóruns de extrema-direita e ganhou popularidade no Brasil em agosto deste ano. Segundo a reportagem do AllTab, essa operação seria um evento global ligado ao QAnon, movimento que surgiu nas redes sociais e que dissemina teorias não comprovadas sobre uma suposta elite mundial diabólica e pedófila. Em 2020, o FBI divulgou um alerta sobre o extremismo doméstico influenciado por teorias da conspiação e citou a QAnon como uma ameaça potencial. Agora, eu pessoalmente, sou o Bolsonaro, até o último dia da minha vida, tá? Ele tomou uma vacada e está tomando lambada, 24 horas, desde o dia que pisou naquela... Hum, pá, está tentando salvar o meu e o seu rabo. Trecho de áudio atribuído a deputada estadual Janaina Pascoal do PSL de São Paulo e compartilhado em grupos de WhatsApp. A informação analisada pela lupa é falsa. Janaina Pascoal rompeu com o presidente Jair Bolsonaro em 2020. A advogada, que foi uma das autoras, pediu de impeachment contra a ex-presidenta de Monsef do PT e a aliada de Bolsonaro na campanha de 2018, disse que ia ser pedindo voto no capitão reformado do Exército. Em 16 de março, durante um discurso na Lesbe, ela pediu o afastamento do presidente e o criticou por ter participado de atos para o governo em Brasília, no começo da Panda e Mid-Novshorn Alliance. Em novembro deste ano, em uma entrevista ao site com o Céu Sem Foco, a deputada voltou a dizer que se arrepende de ter feito campanha para o Bolsonaro. A revelação foi feita em um blog na última sexta-feira, dia 27 de novembro, por Bob Hedges. Hannaford, o organizador da convenção, batizada de Nori in Nolins. Também pode haver outras pessoas com resultado positivo, mas sem sintomas, que nunca fizeram teste. Escreveu ele de acordo com a emissora KHOU-11. Embora a maioria dos participantes infectados não apresentasse sintomas significativos, um participante, que é amigo de Hannaford, chegou a ser hospitalizado em estado grave. Ele já recebeu o alter. Os organizadores tomaram medidas extraordinárias, exigindo constante higienização dos participantes da convenção, reforçando o distanciamento social na fila e fazendo verificações de temperatura, segundo Hannaford. Se eu pudesse voltar ao tempo, não teria feito esse evento, afirmou o organizador. Os Estados Unidos já registraram mais de 14 milhões de casos de Covid-19, com quase 270 mil mortes, 277 mil mortes, os números mais elevados em todo o mundo. E é o último do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. A esposa entra no escritório do marido com a mãe ao lado e diz. Querido, é verdade que seu sócio acaba de morrer? É sim, por quê? Você pode botar a mamãe no lugar dele? Olha, falha e concluiu, por mim tudo bem. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição de sexta-feira, dia 4, sábado, dia 5 e domingo, dia 6 de dezembro de 2020. Fica por aqui, um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, dia 7 de dezembro, se Deus quiser e os anjos do Senhor me permitirem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, Abba Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, são os filhos do grande criador. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri